A ver no coro regimental do Por Aberta a primeira sessão ordinária desse ano legislativo 2017, hoje dia 1º de fevereiro, desejando as boas-vindas a todos que nos prestigiam nesse dia com a presença aqui na Câmara de Vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante no expediente de hoje. Expediente. Do Ministério da Integração Nacional, Secretaria Executiva, informando a liberação de recursos ao município de Xancherê, no valor de R$ 1.124.535, referente ao cronograma de desembolso do convênio-cadastro Ciaf nº 688-423, destinados à execução do objeto pactuado, conforme processo nº 59-050-000-428-2015-02. Do Ministério da Integração Nacional, Secretaria Executiva, informando a celebração de convênio nº 837-383-2016, no valor de R$ 151.056,75, com o município de Xancherê, cujo objetivo é a implantação de um núcleo de esporte educacional do programa Segundo Tempo, em atendimento às crianças jovens e adolescentes do município de Xancherê. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, informando a celebração de convênio nº 827-812-2016, com o município de Xancherê, destinado à estruturação de rede de serviço de proteção social especial, aquisição de bens. Da Caixa Econômica Federal, informando a celebração de contrato de repasse com o município de Xancherê, no valor de R$ 394.200, tendo o município ser comprometido a aportar 1,45%, que corresponderá a R$ 5.800. O prazo previsto para a execução do empreendimento é de 30 meses. Da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recursos financeiros em 26 de 12 de 2016, no valor de R$ 49.170, vinculado ao contrato de repasse nº 781-745-2012, no âmbito do Programa de Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo pavimentação asfáltica e drenagem na Rua Batista Fabrício, trecho entre a Rua Santo Bazei até a ponte do rio Ditinho. Da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recursos financeiros em 23 de 12 de 2016, no valor de R$ 273.812,68, vinculado ao contrato de repasse nº 814-425-2014, no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, sobre gestão do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem por objetivo apoio ao primoramento no serviço de inspeção sanitária no município de Xancherê. Da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recursos financeiros em 23 de 12 de 2016, no valor de R$ 246.550, vinculado ao contrato de repasse nº 820-172-2015, no âmbito do Programa de Planejamento Urbano, sobre gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de Xancherê. Do Clube Cultural Recreativo, 7 de setembro, comunicando que irá realizar, no dia 13 de 5 de 2017, o tradicional jantar dançante das mães, na sede campestre, na rua de Seu Jordani, nº 1460, Jardim Tarumã. Do Secretário de Estado da Casa Civil, respondendo à moção de apelo nº 47-2016, para que o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina promova o retorno dos profissionais militares, lotado no 14º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Xancherê, que foram deslocados para trabalhar na Operação Veraneio, tão logo em sério os trabalhos. Informa que, por se tratar de assunto afeto às competências da Secretaria de Estado da Segurança Pública, o referido expediente foi encaminhado àquela pasta, para análise e adoção das providências pertinentes. Moções, 1-2017, do vereador Wilson Martins dos Santos, Moção de Condolências à Família Zavascki, pelo falecimento de Teori Zavascki. Se aprovada, apresenta moção, deverá ser encaminhada à família do ministro, em faixa final dos guedes e à presidência do Supremo Tribunal Federal. Requerimentos, 1-2017, do vereador Wilson Martins dos Santos, para que a Prefeitura Municipal de Xancherê, através do setor competente, forneça a esta casa informações acerca da coleta de lixo do município de Xancherê, bem como sobre as taxas de lixo aplicadas nos seguintes termos. A. Qual o parâmetro usado pelo município para a cobrança das taxas de lixo nos imóveis com construções e aquelas sem construção, bem como a forma de pagamento nos loteamentos que ainda não têm residências construídas? B. O serviço está indo fazer o recolhimento de lixo nos loteamentos novos sem construção? C. Qual o valor pago pela Prefeitura no ano de 2016 pelo serviço de coleta de lixo? E qual o valor gerado pela taxa de lixo no ano de 2016? D. A taxa de coleta de lixo abarca o recolhimento de entulhos? Qual o fundamento jurídico para eventuais pagamentos iguais ou diferentes das taxas de lixo? 2. 2017. Do vereador Wilson Martins dos Santos, para que o Poder Executivo envie a esta casa informações acerca do procedimento para a doação de imóveis de Simone Maria Márquez Anselmo, cujo cadastro para a entrega da residência era na rua Silvério Paludo. 3. 2017. Do vereador Wilson Piccoli, para que a Secretaria Municipal de Saúde encaminhe a esta casa as seguintes informações. A. O número de médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem e administrativos que atendem no pronto atendimento 24 horas, com seus respectivos nomes e horários laborais. A quantidade de atendimentos efetuados no pronto atendimento 24 horas nos últimos seis meses. C. O número de pacientes atendidos no 24 horas encaminhados ao Hospital Regional São Paulo nos últimos seis meses. D. O número de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que fazem atendimento nos postos de saúde do município, seus respectivos nomes e horários laborais. Número 4. 2017. Do vereador Wilson Martins dos Santos, para que a Prefeitura Municipal de Xenxerê encaminhe a esta casa informações acerca da coleta de lixo do município, se está sendo devolvido de forma ambientalmente correta, vez que são acondicionados os sacos de lixo sobre as vias, ficando por vezes por mais de cinco horas até o recolhimento efetivo, levando até mesmo o risco de rompimento dos sacos com o trânsito no local. Indicações. 1. 2017. Do vereador Wilson Martins dos Santos, para que o Executivo Municipal, regulamente, via lei municipal, a Lei Estadual nº 17.066.2017, que trata da publicação, via internet, das listas de espera dos serviços públicos de saúde, especificar para cada modalidade de consulta, discriminada por especialidade médica, exame, intervenção cirúrgica ou procedimento. 2. 2017. Do vereador Wilson Piccoli, para que a Prefeitura Municipal, através do órgão competente, transfira os equipamentos para a prática de atividade física instalados na Avenida Brasil, para a Praça do Bairro La Salle, próximo à Rua Independência. 3. 2017. Do vereador Wilson Martins dos Santos, para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, promova a revisão da iluminação da Avenida Brasil, no trecho do canteiro central, vez que, em inúmeros locais, está faltando iluminação. 4. 2017. Do vereador Adriano de Martins, para que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços, efetue a reinstalação da Academia ao ar livre, com Peiver ou Brita, no bairro Nossa Senhora de Fátima. 5. 2017. Do vereador João Paulo Menegate, para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, elabore e encaminhe a esta Casa, urgentemente, o Projeto Prefix, Programa de Recuperação Fiscal, para que todos os munícipes que se encontram, ainda adiplente, possam regularizar sua situação e o município possa arrecadar recursos para realizar obras. 6. 2017. Do vereador Wilson Piccoli, para que o Departamento de Tributação do município de Xancherê, conceda aos proprietários dos imóveis atingidos pelo tornado, cadastrado junto à Defesa Civil, percentual de 10% de desconto sobre o valor total cobrado no IPTU dos anos de 2017 e 2018. 7. 2017. Do vereador Ricardo Lira da Costa, para que o Poder Público Municipal de Xancherê, junto com a Secretaria de Obras e Urbanismo, crie um espaço público no bairro São Romero, através de uma terraplanagem, junto ao terreno anexo ao Poço de Saúde, conforme projeto em anexo. 8. 2017. Do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Transportes, Transportes e Serviços, realize recuperação, patrulhamento, cascalhamento e futura pavimentação asfáltica da rua Armando Marinho, entre os bairros São Jorge e Colato. 9. 2017. Do vereador Arnaldo Lovatel, para que o setor de obras da Prefeitura Municipal, realize manutenção e melhoria nas estradas das linhas São Sebastião, Peral das Flores, Costa do Irani e Linha Rodrigues, no interior do município. 10. 2017. Do vereador Natão Busnello Moreira e Ricardo Lira da Costa, para que o Executivo, através dos setores competentes, proceda à aplicação em todo o território municipal da Lei Estadual nº 17.030, 2016, que determina, segundo o artigo 1º e parágrafo único da referida lei, artigo 1º, os hospitais, prontos-socorros, ambulatórios, unidades de atendimento e todos os estabelecimentos de atenção à saúde localizados no Estado de Santa Catarina devam disponibilizar em local de fácil visualização nas entradas principais de acesso ao público sistema de informação identificando os profissionais escalados para a prestação dos serviços. Parágrafo único. O sistema de divulgação de que trata esta lei deverá completar a identificação do responsável administrativo, dos médicos responsáveis pelas chefias de plantão, dos médicos de plantão, dos enfermeiros e técnicos de enfermagem escalados para os respectivos turnos de trabalho, bem como o horário de trabalho desses profissionais. Número 11, 2017, do vereador Natão Busnello Moreira, para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, efetue melhorias na pavimentação da rua Contrão B, Winkler, Bairro Centro. Número 12, 2017, do vereador Lenir Checker, para que o Executivo Municipal encaminhe a esta casa projeto de lei criando um fundo municipal específico para a manutenção das estradas do interior. Número 13, 2017, do vereador Natão Busnello Moreira, para que a Secretaria de Obras efetue a limpeza das calçadas ao redor do posto de saúde do bairro dos Esportes e antigo colégio Neuza Marques, compreendendo nas ruas Carlos Antonioli, Seara e Manaus. Isso que consta na pauta de hoje, Sr. Presidente, além da palavra livre. Obrigado, primeiro secretário, vereador Lenir Checker. Abro agora o período da palavra livre na seguinte ordem. Iniciar o bancado PTB. Vereador João Paulo Menegati, dez minutos para o seu pronunciamento. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, vereador. Não tem mais vereadoras, né, Ivone? Só vereadores. Então, boa noite aos vereadores, ao presidente, ao público presente. Bem, quero hoje, só para inaugurar a tribuna aí, né, fazer alguns comentários e tal. Primeiramente, agradecer aí o nosso pleno vereador, João Mar do Som, né, que está presente aí com sua família, fez uma excelente votação também, nos ajudando a chegar nesse espaço que estamos. Vamos cumprimentar a Ivone aí também, que está de secretária social, né, já começou um trabalho como secretária social, então, parabéns, Ivone, que continue nesse ritmo aí que as coisas prometem acontecer, né. Então, parabéns. Vamos cumprimentar o Fernando Demarco, que também está na administração. O pessoal presente aí, o Gélder, o Adão, o Fante, que está presente aí, que deixou a casa no final do ano passado, né. Então, só quero agora falar um pouco da administração nova, né, que entrou agora. Mas é a continuidade da antiga administração. Então, vem com a continuidade da antiga administração, mudou alguns setores, né. Acredito que alguns setores devam dar certo, né. Outros setores, nem tanto. Pela experiência que a gente tem de longos anos já na administração pública. Esperamos que tudo aconteça a contento. Estive na garagem da prefeitura essa semana, aonde eu constatei lá ainda caminhões parados, máquinas paradas, máquinas quebradas, caminhões quebrados, né. Caminhão com... Já tem pedra jabuticava em cima. Fazem quatro, cinco anos que estão parados. Até agora, infelizmente, nada foi feito. Cinco milhões vieram para a recuperação da estrada e o que a gente mais vê na pauta, né, é a recuperação da estrada. É a recuperação da estrada. Cinco milhões. Aonde foram investidos esses valores? Quanto foi investido? Qual o valor que foi investido? Quanto veio? Desde o ano passado, nós pedimos esses requerimentos e até hoje não foi respondido. Até ontem, né. Hoje tem até meia-noite, quem sabe até meia-noite se responda esses requerimentos. Mas, infelizmente, ainda não veio os requerimentos. A saúde do nosso município não teve nenhuma mudança, por enquanto. A gente vê a mesma situação enfrentada durante todo esse tempo, durante todos esses quatro anos, a mesma situação. Então, a gente não viu ainda... Claro, é cedo, é 30 dias aí, né. É muito cedo para a gente falar alguma coisa. Mas, eu falava desde o começo da outra administração, que a administração passada não ia ser acontenta em tal área, área A, área B e área C. E isso foi o que aconteceu. Muitas vezes era questionado aqui, né, pelos vereadores de situação, aqui nessa tribuna. E nós chegamos no final dos quatro anos, eu falando a mesma coisa que falei na primeira semana de mandato, na segunda semana, na terceira, e assim foi durante os quatro anos. Então, esperamos, né, dessa nova administração, que realmente as coisas comecem a acontecer, né, comecem a fluir melhor. Então, vamos esperar. É o início aí de um novo ciclo, né, uma nova administração. Mas é uma administração que já vem de quatro anos, é uma administração que vai para mais quatro, né, de um prefeito que já foi oito anos e vai para mais quatro, vai para doze. Então, esperamos realmente que as coisas aconteçam em nosso município. E nós estaremos aqui, realmente, para cobrar as situações que não acontecem em nosso município. Todo tempo nós estamos aqui para fazer cobranças, tentar algumas soluções, fazer cobrança, e buscar recursos para as pessoas que mais necessitam. E estaremos aqui, sim, fiscalizando e buscando, realmente, os problemas que acontecem no nosso município, para explanar para a nossa população. E é isso que a gente fez durante os quatro anos, né, e vai fazer durante esses quatro anos também, aqui nessa casa. Então, era isso. Não tenho muito o que falar hoje, o que expor. Então, esperamos realmente que essa administração faça, faça acontecer. Acredito que algumas áreas, as pessoas que colocaram em algumas áreas, possam fazer a coisa acontecer. Mas também, se tiver recurso. Se não tiver recurso, nada vai acontecer. Não adianta dizer que vai fazer milagre, porque não vai. Sem recurso, ninguém faz nada. Então, não adianta tutelar uma secretaria do esporte, se você não tem nem 100 mil para destinar para uma secretaria do esporte, 100, 200 mil reais. Aí não adianta, não vai funcionar. Não adianta você ter uma secretaria de obras, aonde você não tem um milhão de reais para gastar, dois, três, cinco. Não adianta, não vai funcionar. Infelizmente, é assim. A coisa acontece assim. Dinheiro destinado mesmo, só tem a saúde e educação. O restante não tem dinheiro nenhum. É só a saúde e educação e o restante tem que correr atrás. E aí vamos esperar. Vamos esperar para ver. Vamos deixar a coisa correr alguns meses aí para a gente ver como que se comporta a atual administração. Muito obrigado. Agradeço, vereador João Paulo, pelo seu pronunciamento. Em sequência, bancado PMDB. Vereador Wilson Piccoli. Obrigado. Obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que estão presentes aqui na nossa casa hoje. Essa é a casa do povo, aqui na Câmara. Boa noite a todos que nos assistem através da TV Câmara. Nesse primeiro momento em que faço uso da tribuna, presidente, pela primeira vez como vereador de Xancherê, merece-te agradecer a todos os nossos eleitores que confiaram e vislumbraram na pessoa do Piccoli e alguém que pudesse representá-lo nessa casa. Essa casa que nos orgulha tanto pelas discursões que aqui foram feitas durante tantos anos, onde a gente pôde acompanhar diversos temas, a Ivone, que hoje está aqui também, temas que realmente fazem com que Xancherê cresça gradativamente, pelo menos em harmonia com aquilo que se espera de uma cidade onde o povo possa viver de uma maneira boa, de uma maneira equalitária. Gostaria de agradecer ao meu assessor Júlio por estar presente, meu grande amigo Fel, que hoje também nos orgulha com sua presença, a minha família, minha esposa Marisete, Ana Letícia, fico muito feliz em vê-los aqui, porque aquilo que farei aqui durante esses quatro anos talvez não seja a expressão da minha vontade, mas expressar a vontade da minha família, expressar a vontade de cada um de que mande reivindicações e de que diga aquilo que precisa realmente para a comunidade. Quero dizer a alguns dos meus amigos que estão aqui que também fizeram algumas indicações para que nós fizéssemos, não vamos poder fazer hoje, mas estamos trabalhando nas indicações e o faremos, então, cotidianamente, presidente, assim que tiver pauta, durante todos os trabalhos que aqui estão. Eu gostaria de comentar, meus amigos, diversas reivindicações na área da saúde, na área das estradas, na área, enfim, do trânsito. Xancherê tem trabalho para ser feito, que nem diz o Tatu, que é brincadeira, começa no início e você não sabe se vai terminar. Porque é tanto lugar onde a gente tem lugares que as pessoas entendam que possa ser melhorado, que a gente fica até sem saber de que lado começar. mas nós entendemos que devemos começar pelo trabalho mais imediato, aquilo que acontece mais imediatamente. Então, as questões que nós já estamos evoluindo, estamos conversando, estamos debatendo e estudando, primeiramente, um assunto imediato que está ocorrendo, obrigado, que está ocorrendo, a questão do IPTU, queremos debater muito sobre isso, sobre o IPTU, sobre a taxa de lixo, sobre como é que isso acontece, porque a população nos está pedindo para debater isso. Isso não foi o Picole que sonhou na casa dele para isso, não, são reivindicações que o povo. Então, eu espero, sinceramente, meus amigos, que aquilo possa ser um instrumento de voz de toda a população chancherense. Espero aqui poder fazer o meu melhor e que aquilo, que dentro daquilo que a gente consiga, aprovando ou não, o que eu tenho que trazer é a reivindicação do povo. Os senhores vereadores que vão entender a aprovação na forma que cada um entender ser necessário e, evidentemente, dar a resposta para toda a população que fez a reivindicação. Porque essa reivindicação, muitas vezes, não é minha. Aliás, da grande maioria das vezes, é a reivindicação simplesmente do povo. E isso independe da minha vontade própria. Então, estou aqui para contribuir, para somar esforço, porque acredito, independente de quem esteja hoje na Prefeitura, que nós precisamos compor, nós precisamos fazer de tudo para que Xancherê cresça, para que Xancherê continue crescendo e para que Xancherê pare com esses obstáculos que vêm de anos, que realmente tomem um peito, um conhecimento, que estejam poder, mas que estejam, principalmente, sensibilidade de entender aquilo que o povo quer. Seria isso, presidente? Muito obrigado. Agradeço o vereador Wilson Piccoli. Na sequência, a palavra está com o bancado do PT, vereador Lenuir Checker. Comprimento, senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, público que nos acompanha nesta tarde, nesta primeira sessão do ano de 2017. Cumprimentar a Marlimi, a assessora, os militantes do Partido dos Trabalhadores, os companheiros do movimento sindical cultista, aqui representando todo o movimento dos trabalhadores. Dizer, senhor presidente, que é uma satisfação hoje poder estar iniciando os trabalhos nesta casa, e mais, por vossa excelência, estar à frente da presidência dos trabalhos, nós que militamos no Partido dos Trabalhadores, juntos, que militamos na Pastoral da Juventude, e depois, no movimento sindical, hoje temos a oportunidade de estarmos também junto na Câmara de Vereadores, discutindo projetos, discutindo melhorias para a nossa cidade, para a nossa população, projetos que sempre nos moveram, que era o melhor para a população. Desejo muito sucesso na condução desta casa, parabenizo também os demais colegas vereadores, e também os desejos de sucesso também nesta caminhada. Não poderia, neste primeiro pronunciamento, deixar de agradecer o Partido dos Trabalhadores, partido que milita há muito tempo, partido que tive a oportunidade de ser presidente por várias vezes, e por me dar a oportunidade de estar disputando uma eleição. Agradecer também a todos os candidatos a vereadores que disputaram a eleição conosco, Adriano, que nessa soma de votos, o Partido dos Trabalhadores coloca neste ano dois vereadores na Câmara de Xenxerê. Agradecer também ao Ali, ao Jorge, que também se colocaram à disposição do partido para fazer o debate, para construir também um projeto, e o resultado também da votação nos engrandece muito perante a sociedade, perante a responsabilidade que nós temos de construir políticas públicas para o nosso município. Agradecer também a coordenação da minha campanha, aqui o Roberto, o Divino, o Paulo Boita, enfim, os cabos eleitorais, todas aquelas pessoas, amigos, que se dispuseram a fazer a campanha, de bater de porta em porta, de apresentar a minha história, de apresentar os meus compromissos, e pedir um voto de confiança à população xinxerense. Agradecer à minha família que abraçaram a minha campanha e que, em todos os momentos da minha vida, estiveram comigo. Aos sindicatos metalúrgicos, aos dirigentes, aos companheiros do movimento sindical, também pelo apoio que nos deram neste momento. Agradecer também aos empresários de todos os setores, mas principalmente da área metal-mecânica, na qual eu milito como líder sindical. O Wilson conhece bem a nossa história, mas que jamais fechamos as portas, jamais fechamos o diálogo. E durante a campanha tive a oportunidade, Piccoli, de visitar todas as empresas, os trabalhadores, as empresas pararem os trabalhadores para que a gente pudesse transmitir nossa mensagem, transmitir aquilo que nós queríamos representar na Câmara de Vereadores neste pleito. Então, fica o nosso agradecimento a todos, aos trabalhadores também que pararam para nos ouvir. Por fim, gostaria de agradecer em especial, de forma muito especial, aos 1.156 eleitores chancherenses que votaram no Tchek. obrigado mesmo a todos e tenho a certeza que a retribuição maior que posso dar a todos, a todos vocês, é trabalhar e trabalhar por o nosso povo de Chancherê. Senhor presidente, colegas vereadores, apresento hoje, nesta primeira sessão, uma indicação para que o Executivo Municipal mande a esta casa um projeto criando um fundo municipal específico para a manutenção das estradas do interior. Morei na agricultura, na região que também com a excelência nasceu e se criou, e morei na agricultura por mais de 20 anos. E este problema de manutenção das estradas, Tatu, não é não é de hoje. Ele vem de longa data e desde que eu caminhava pelas estradas de chão lá na comunidade de Santa Luzia. Acompanhei também nos últimos anos os debates que vossas senhorias vereadores que antecederam essa legislatura, os embates que fizeram cobrando das administrações para que melhorias acontecessem nas estradas do interior. Mas como fazer, dizia a Tatu, se não tem recurso? Tem que se ter recurso para fazer. Não se faz obra sem recurso e aí quem é secretário fica difícil de justificar o trabalho. Então, apresento nesta casa hoje este projeto de criação de um fundo para manutenção das estradas que tem objetivo por sanar um dos maiores problemas que o nosso município enfrenta há vários anos. Com a dificuldade de conservação das estradas do interior do nosso município, por onde trafegam aqueles que muito contribuem para o PIB do nosso município, cuja riqueza, grande parte dela é alicerçada na agricultura e na pecuária. Ademais, este projeto visa garantir acesso ao transporte escolar, saúde, o direito de ir e vir das pessoas, bem como de forma segura levar insumos para a produção no campo, bem como escoamento da mesma, levando em consideração a grande distância que nós temos de estradas rurais no nosso município. Sem contar que uma estrada de péssima qualidade como nós temos presenciado nos últimos anos prejudica todo mundo. O caminhão que desce para entregar a ação, tem problema mecânico, agricultor que tem problema mecânico no seu carro, enfim, todos os setores acabam sendo prejudicados e a nossa produção acaba ficando mais cara. Peço o apoio de vossas senhorias para que aprovem esta indicação para que nós possamos tentar dessa forma minimizar os problemas que nós temos. cumprimentar também aqui a assessoria jurídica da administração municipal, o Gelder, a Ivone aqui, secretária de assistência social, desejar aí a toda a administração, prefeito Avelino, também que possa atender aos anseios, às necessidades e aquilo que o povo que mais precisa no nosso município seja atendido. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao companheiro Checker pelo pronunciamento e transmito aqui a presidência ao vice-presidente vereador Arnaldo Lovatel para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo, presidente. Boa noite, senhor presidente, Arnaldo Lovatel, senhores vereadores, colegas, boa noite a todo o público que nos acompanha nesta noite aqui na Câmara de Vereadores. nessa primeira sessão ordinária desse ano legislativo de 2017, onde nós temos a responsabilidade, acima de tudo, de também auxiliar na condução dos trabalhos dessa casa. Quero cumprimentar aqui a todo o público que nos acompanha e gostaria de nominar e peço já a excusa se vou esquecer de algum nome dos companheiros que aqui estão presentes, prestigiando e a participação popular é importante e os debates da Câmara de Vereadores. Cumprimentar o Vilmar do São, o Sidão, a PIT, as suplentes de vereador que aqui estão nesta noite acompanhando. Cumprimentar Ivone Sirino, secretária do Municipal de Assistência Social, nossa colega, por muito tempo nessa casa, desejar sucesso aí na empreitada na Prefeitura Municipal. Cumprimentar o Fernando DeMarco, assessor jurídico da Prefeitura Municipal, os demais membros do Executivo, o Gelder aqui que estava também presidente do PSD. Cumprimentar o professor Atílio, sempre acompanhando os trabalhos dessa casa. Obrigado, professor Atílio, mais uma vez pela vossa presença aqui. Cumprimentar em nome do Laurindo todos os membros do coletivo sindical do Xancherê, também que sempre estiveram junto conosco e estão prestigiando e acompanhando os debates, inclusive já estiveram nessa casa dando algumas sugestões para que nós pudéssemos, vereador Checker, apresentar algumas demandas e algumas indicações nessa casa. Cumprimentar aqui a Francia, o Evandro, a Laura e a Lívia, também, as meninas desde muito pequenas já acompanhando os trabalhos aqui, também, a Vanusa. Cumprimentar a Adri, nossa assessora de gabinete, o Thiago, nosso chefe de gabinete, a Maiara, nossa assessora parlamentar, a Marli, assessora do vereador Checker, cumprimentar o Jonas e os demais, também, servidores dessa casa, o Goulart, o Fel, os familiares, os vereadores aqui presentes, público em geral, que nos acompanham nessa noite, a todos que também, aqueles, através do TV Câmara, que nos prestigiam em suas casas, que também é muito importante a continuidade desse projeto, que as pessoas podem acompanhar em suas casas, cumprimentar a imprensa, que também nos prestigia, que está sempre divulgando, e nós também pedimos e contamos com a imprensa para que torne transparente e que nós também possamos prestar conta do nosso trabalho, vereador Natan, através da imprensa, que está aí todos os dias fazendo o debate, também apresentando, Lúcio, os debates dessa casa. Cumprimentar os servidores aqui dessa casa e também desejar um bom trabalho, um bom ano de trabalho a todos os servidores, os assessores, os colegas vereadores, e também, no mesmo sentido, contar com o apoio dos colegas, servidores da casa, também, para que nós pudéssemos e possamos desenvolver um bom trabalho durante este ano legislativo. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, nós, como já anunciava no início da minha fala, nós temos aqui a responsabilidade, Egídio, de conduzir os trabalhos dessa casa e nessa toada, gostaria de agradecer aqui aos nobres vereadores pela confiança depositada no nosso trabalho, a partir de uma construção que nós já viemos desenvolvendo desde 2013, quando assumimos pela primeira vez essa casa legislativa. Agradecer imensamente o voto de confiança, o apoio dos colegas e, da mesma forma, como nós recebemos o apoio e a confiança para poder conduzir os trabalhos com compromisso sobre a responsabilidade dessa casa. Quero aqui nos colocar à disposição, a presidência da casa se coloca à disposição dos colegas vereadores para todos os debates, vereador Piccoli, que forem necessários, Wilson. Essa casa, sim, estará fazendo os debates, Tatu, para poder aprofundar algumas melhorias que nós precisamos implantar em nosso município. Então, contem com a presidência dessa casa de maneira irrestrita, de maneira equilibrada, de maneira, principalmente, democrática, atendendo aos pedidos e aos anseios dos colegas vereadores que não deixam de ser, vereador Ricardo, os anseios da comunidade chancherense que aqui está representada por esses nove vereadores. Então, agradeço a confiança e contem conosco nesse trabalho. Nós, enquanto presidente dessa casa, também, na discussão, juntamente com a mesa diretora e com os colegas vereadores, nesse primeiro momento, gostaria de já ir fazendo uma prestação de contas do nosso trabalho. estamos realizando algumas mudanças gradativas aqui no Legislativo Municipal, tendo em vista a questão da eficiência do nosso poder, a economia também, que nós precisamos pensar no Legislativo, mas, principalmente, vereador Luiz Augusto, pensar em fortalecer o espaço do Legislativo Municipal. Nós, hoje, somos, se não o principal, mas os mais importantes poderes do município de Xancherê, que é a Casa do Povo, que é o Parlamento. E, por isso, nós precisamos aprofundar o diálogo e o debate com a sociedade. Aprofundar a participação nos espaços, nas comunidades, nos bairros, vereador Arnaldo, nas entidades, nos locais, para estarmos juntos com a comunidade e para poder ouvir as suas demandas. Aprofundarmos e melhorarmos a relação desse espaço aqui, das sessões da Câmara de Vereadores, para que os cidadãos chancherenses possam efetivamente participar e ajudar a construir esse processo de maneira organizada e participativa. Opinar nos mandatos, opinar e também ajudar a decidir os futuros, o futuro da Câmara de Vereadores a partir dessas sugestões. Então, por isso que eu faço aqui um apelo à comunidade chancherense e a todos que estão nos acompanhando nesse dia. Participem, deem sugestões, critiquem, nos ajudem a conduzir esse espaço, porque esse espaço não é de nós, vereadores. Esse espaço é do povo chancherense, é de cada um de vocês que está aqui e que por hora está sendo representado por esses nove vereadores. Então, estaremos também apresentando nos próximos dias os números efetivos, um pouco das mudanças que nós construímos nesse mês de janeiro, que trabalhamos incansavelmente para fazer com que a gestão dessa casa se tornasse cada vez mais efetiva e, na sequência, apresentasse os resultados necessários. também gostaria de, nos meus dois minutos finais, dizer que, enquanto presidente, teremos esse papel. Vereador Wilson, a senhora já ocupou a presidência, o vereador Tatu também já ocupou a presidência da casa, o Arnaldo, de conduzir os trabalhos, buscar o equilíbrio, o diálogo, juntamente com o executivo, com os colegas vereadores, mas, enquanto vereador, vereador Adrianinho, nós temos um mandato de continuidade. Tudo o que nós desenvolvemos nos quatro anos que nós estivemos aqui nessa casa, desde 2013, tenho a certeza que nós continuaremos e aprofundaremos os debates que nós iniciamos, vereador Ivone. Vossa senhoria também foi prova de muitas discussões que nós fizemos aqui nessa casa, que agora assume a Secretaria de Assistência Social. Nós aprofundaremos o debate, principalmente, no papel do vereador. O papel do vereador é o quê? É fiscalizar, que é um dos principais. Então, nós continuaremos com a efetividade da fiscalização, buscando aí o controle também, a fiscalização de todas as ações do executivo e todas as ações das obras, enfim, da aplicação do recurso público aqui em Xancherê. Continuaremos um debate, vereador Ricardo, um debate propositivo, trazendo alternativas, apresentando soluções, através de indicações, moções e projetos, vereador Natan. Para que também o executivo possa apresentar soluções e poder ter as ações necessárias para atender as demandas da comunidade de Xancherê. Então, como o nosso mandato é de continuidade, nós intensificaremos esse trabalho, e enquanto vereador, nós estaremos cada vez mais presentes nas comunidades, presentes nas entidades, nos bairros, no interior, na cidade, enfim, visitando todos os espaços que nós pudermos, para que a voz da comunidade realmente esteja representada aqui por essa casa e que, na sequência, possamos dar as respostas necessárias. E, para finalizar, senhor presidente, no meu curto tempo que resta, gostaria de colocar o nosso mandato à disposição de toda a comunidade de Xancherê. Nosso trabalho é servir à comunidade de Xancherê. E, por isso, que esse vereador, em nome de todos os nossos companheiros que constroem junto a essa história, estamos nos colocando à disposição, bem como essa casa legislativa na qual nós temos a honra de poder representar os colegas vereadores. As portas estão sempre abertas, participem, para que nós possamos fortalecer o legislativo e, consequentemente, poder atender aos anseios da comunidade de Xancherê. Um grande abraço a todos, um bom ano e estamos à disposição. Devolvo a presença, senhor presidente. A palavra está com a bancada do DEM, vereador Natan Busnello Moreira. Bem, boa tarde a todos. Senhor presidente, também demais colegas vereadores, cumprimentar também de uma forma muito carinhosa, muito especial a todos que acompanham aqui na plenária, também que fazer menção ao Vilmar do Som, suplente de vereador, também a minha companheira, a Ana, que também acompanha a sessão, demais presentes aqui, o Hélito também, como demais outros da imprensa que estão aqui nesta tarde, já início de noite. Dizer aos meus colegas que é um enorme prazer e satisfação estar aqui pela primeira vez, e eu digo que hoje se inicia o ano político, porque em muitas câmaras municipais hoje se dá a primeira sessão, na nossa Assembleia Legislativa também do Estado de Santa Catarina, hoje também se deu o início dos trabalhos com a posse do novo presidente da Assembleia, amanhã também inicia-se também os trabalhos na Câmara Federal, no dia 2, e uma coisa que eu me atentei para esta semana, uma informação que eu acredito que foi importante para nós que assumimos hoje a função de um agente político inserido na questão pública, onde eu acompanhei que a ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, ela homologou as delações da Aldebrecht, que vai dar sequência à Operação Lava Jato. E por que eu achei interessante isso? Porque é um sinal para nós de esperança, nós que hoje estamos assumindo, eu, juntamente com meus colegas, assumindo não, melhor dizendo, hoje, aqui na primeira sessão, dá-nos esperança, esperanças que o nosso Brasil seja passado a limpo, isso independente do partido político, mas que pessoas do bem, como aqui os colegas nobres vereadores aqui, acredito que são, que têm boa ainda, tanto que as pessoas assim validaram, no último dia 2 de outubro, pessoas que têm condições de representar a população aqui no Legislativo. Então o Brasil vejo que passando a limpo, é um momento onde passou por uma recessão, quase 12 milhões de desempregados, e é isso que também nos remete, e eu já, no decorrer da minha fala, eu espero também por parte do Executivo, e aqui tem a Ivone Serino, que representa também nosso Executivo Municipal, que o nosso Executivo possa também agir dessa forma, agir dessa forma com economicidade, agir com coerência, que possa também fazer as medidas e alternativas, usando sempre de criatividade, que hoje o que eu vejo que é necessário por parte principalmente das Prefeituras Municipais é criatividade, fazer mais com pouco. Então é isso que eu espero do nosso Poder Executivo, para que quem não tenha que pagar a conta, sejam os trabalhadores, presidente Adriano, para que os empreendedores do nosso município também não tenham que pagar a conta, para que o papai, a mamãe, aquela pessoa da melhor idade, jovem também, que está entrando no mercado de trabalho, também possa ter oportunidades de crescer nessa cidade. Sanchez é uma cidade tão linda, tão bonita, que tem potencial, e eu acredito muito que na soma dos esforços do trabalho, tanto aqui pelo Legislativo, como também, como ressaltei por parte do Executivo, que haja essa sensibilidade com o momento que a gente vive, para que possam todos trabalhar nessa forma, cada um, claro, até pelos poderes seres autônomos, cada um possa fazer a sua parte com equilíbrio, com responsabilidade, e, acima de tudo, valorizando as pessoas. Também ressaltar aqui uma coisa que eu acredito que é muito evidente, é muito importante, e todos aqui sabem disso, vivem isso, na vida da gente privada, a gente planeja muitas coisas, mas, claro, que nem todas a gente consegue alcançar ou atingir a meta ou nossos objetivos. Quem dirá, então, na vida pública, onde nós não apenas lidamos com sonhos e esperanças nossos, mas das pessoas. Então, eu espero que a gente possa ter um ano exitoso, um ano profícuo, que a gente possa, acima de tudo, acertar as nossas escolhas. Porque, hoje, o político ser considerado uma pessoa boa, é quando ele diz sim e ele já consegue ter esse rótulo. Mas, acima de tudo, a gente precisa, hoje, entender e compreender a importância de ser justo, de ser justas as nossas escolhas, as nossas decisões, para que aquelas pessoas que necessitam das políticas públicas possam ser alcançadas e, assim, a gente possa melhorar como um todo. Então, já finalizando o meu momento aqui na tribuna, o meu pronunciamento, também agradecer a todos que estão aqui nesse trabalho, nessa primeira sessão. Dizer que nós temos também, entre as indicações na presente pauta, uma indicação com relação à saúde. Aqui eu peço a permissão, tanto do doutor Arnaldo como o doutor Ricardo, que são profissionais desta área, e a gente fez junto com o Ricardo uma indicação para que a Prefeitura Municipal de Xancherê possa aplicar uma lei que foi aprovada no Estado, agora, no mês de dezembro do ano passado, aqui também em Xancherê, onde os postos de saúde na esfera municipal, sendo tanto 24 horas como nos bairros, possam ter uma informação clara, uma informação que dê viabilidade, para que as pessoas que vão chegar no atendimento possam saber qual a equipe técnica que está atendendo naquele momento. É uma coisa simples, porém, acho que é uma coisa eficaz, que também não custa, e vai agilizar, porque muitas vezes as pessoas chegam lá, às vezes querem saber quem é o médico que está de atendimento, quem é o enfermeiro, corpo clínico, de uma forma geral. Então, peço também atenção dos colegas vereadores para essa indicação, e, no mais, agradeço essa oportunidade e uma ótima noite, um bom ano também a todos, um excelente mês de fevereiro que se inicia na presente data. Agradeço, vereador, pelo seu pronunciamento e a palavra agora está com o bancado PP, vereador Arnaldo Lovatel. Primeiramente, quero saudar o senhor presidente, colegas vereadores, a dona Ivone, antiga colega, trabalhamos juntos desde 2000, quando fomos eleitos vereadores, e agora a grande satisfação em ver você, Ivone, como secretária do social do prefeito Avelino Menegola, ou melhor, de toda a nossa comunidade chancherense. Quero saudar e assessor a Irene, e em seu nome quero acender o meu cumprimento aos demais funcionários e assessores dessa casa, ao colega Fernando de Marcos, jurídico da Prefeitura Municipal de Chancherê, ao presidente do PSD, Géldor Bavarezco, ao Vilmar do Som, nosso colega também, seu Atilho, Lorenzão, que há muito eu vejo nessa casa desde gestões passadas que essa estou reassumindo pela quarta vez e sempre seu Atilho foi um assíduo frequentador das sessões. Aos demais que se fazem presente, a Isadora, filha do nosso colega Wilson, satisfação em ver você aqui, prestigial, ver prestigial o papai, e aos demais que se fazem presente, a imprensa, falada, escrita e televisada, e aos internautas desta casa. Iniciando a minha fala, eu quero agradecer a minha família, a todos os meus cabos eleitorais, meus amigos, que viabilizaram a minha eleição em um curto espaço de tempo, menos de duas semanas, onde foi lançado o candidato a vereador. Então, eu quero dizer que com um objetivo sempre focado no bem-estar, no desenvolvimento daquelas ações que venham ao encontro da necessidade da comunidade transferência. Esse é o meu objetivo e eu acredito que o objetivo de todos os demais colegas vereadores que nessa casa se fazem presente. É o meu quarto mandato como vereador e sempre procurei pautar as ações de forma transparente, de forma clara, trazer a verdade, arda a quem doer, atinja a quem atingir. E vai ser dessa forma que vou conduzir os meus trabalhos. Quero dizer a toda a comunidade transferência que estarei, meu gabinete está aberto, atender a todos, não só o gabinete, mas também no meu local de trabalho, além de desenvolver a minha atividade profissional, eu sempre procuro conciliar algum tempo para atender as pessoas que precisam conversar, dialogar e trazer alguma reivindicação ou até mesmo fazer alguma denúncia que estamos aqui no papel de legislador e fiscalizador. E vai ser dessa forma que vamos conduzir o nosso trabalho. Já estive visitando a garagem da prefeitura, onde vejo que houve já alguma evolução, máquinas com pneu que antes não se tinha, agora já se tem. E pela predisposição, pela vontade do prefeito, eu tenho certeza que a gente vai conseguir levar um trabalho de contento a toda a comunidade chancherense e tenho certeza que vamos poder contar com o apoio de todos os colegas vereadores para que as ações de forma positiva realmente se realizem. Estive visitando algumas comunidades, Santo Antônio, Peral das Flores, Alto Irani, e vi lá da necessidade de que se faça alguns reparos nas ruas, está de forma trafegável, mas existem alguns tópicos que pela quantidade de chuva está difícil o acesso. Sabemos lá também que a agricultura, a pecuária, a suinocultura, a avicultura que é desenvolvida nessa região merece o nosso cuidado, não só é ali, mas em todas as demais localidades do nosso município vão receber essa atenção, mas estou entrando com esse pedido agora inicialmente. Quero dizer que também estive visitando a residência do Zaremsky, do Vilso, irmão do nosso amigo Vilmar, onde ele desenvolve algo muito bonito, que é a criação de animais silvestres com autorização do IBAMA. Inclusive, é o único no Brasil autorizado a fazer a procriação do mico prego. E ele recebe visitas de todas as partes do nosso Brasil, transformando aquela região ali numa área, num ponto de turismo, onde o pessoal vem ver, vem conhecer, vem negociar com ele. Então, a gente tem que ter um cuidado especial para ter que a trafegabilidade se faça da melhor maneira possível. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar, a gente vai atuar, sempre focado naquelas ações que vão em conta de toda a comunidade de transferência. Muito obrigado. Agradeço o pronunciamento do vereador Arnaldo. A palavra agora está com o bancário do PSDB, vereador Wilson Martins dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha da plenária, que nos acompanha do TV Câmara, o nosso... Boa noite. Um cumprimento especial à minha filha Isadora, que está participando aqui, veio prestigiar a primeira sessão dessa sessão legislativa. Obrigado pela presença. Gostaria de cumprimentar os servidores desta casa, os servidores públicos. Nós temos aqui a dona Ivone, secretária de uma importante secretaria da Assistência Social, a doutora Ana Cecília, sempre dando o suporte, o incentivo para a mãe. Bonito, a relação familiar. O doutor Fernando De Marco, o assessor jurídico da Prefeitura. Enfim, a todos que se fazem presente, que estão nos acompanhando dessa plenária pela TV Câmara. Inicialmente, gostaria de agradecer o fato de ter conseguido a reeleição. O vereador que concorre à reeleição, ele está sob um crivo mais crítico. é difícil, principalmente em uma cidade do tamanho de Xancherê, com número reduzido de vereadores, a disputa se torna mais intensa, e a responsabilidade de ser eleito é ainda maior em retribuir os votos de confiança de cada um dos xancherenses que puseram a sua confiança no vereador Wilson para seguir com esse trabalho. dizer que estamos com toda a garra, com toda a empolgação, a nossa equipe já no mês de janeiro, de forma bem intensa, buscou se inteirar dos problemas da nossa comunidade, fazendo visitas, andando reuniões, levantando, enfim, várias reivindicações da comunidade que a gente vai discutir ao longo das sessões. Em que pese as sessões ordinárias têm o início hoje, em primeiro de fevereiro, o nosso trabalho já na primeira semana de janeiro já começaram a ser desenvolvidos. Gostaria de fazer um pedido especial à secretária Ivone, que está à frente da Secretaria da Assistência Social. Nós temos uma indicação que vai ser discutida logo a seguir, em nome da Simone Maria Marques, uma senhora que teve sua residência atingida por um incêndio criminoso, que já no finalzinho de 2012, ela ficou sem o seu local de residência e buscou apoio junto da Prefeitura e durante a administração passada ela não conseguiu ser atendida, está vivendo de favor na casa de familiares, ela possui o terreno e não tem condições, acometida com problemas de saúde, o que dificulta o trabalho, o que dificulta fazer a aquisição de material de construção, enfim, está passando por um problema bem crítico, eu gostaria de fazer um pedido especial, sei da sua sensibilidade, sei do seu compromisso com a comunidade mais carente, tenho certeza que nós vamos conseguir atender o pedido aqui da Simone, que já está na fila de espera há vários anos, e que passa por um momento crítico, assim como tantas outras demandas, mas essa eu lhe faço um pedido carinhoso, sei da sua competência e acredito que a gente possa atender não só o pedido da Simone, mas de todas aquelas pessoas que estão aguardando serem atendidas pela assistência social. Gostaria de dizer a todos os presentes e a quem depositou o nosso, o voto de confiança no nosso trabalho, que da mesma forma que fizemos nos primeiros quatro anos de legislatura, estaremos nesse nosso segundo mandato pautando sempre nos princípios gerais da administração pública, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tanto o legislativo, executivo, quanto o judiciário devem ser pautados nesses princípios. E eu trago hoje para discussão um assunto que gerou uma grande polêmica em toda a comunidade chancherense, que foi a taxa de coleta de lixo para terrenos baldios. Nós temos, em Chanxerê não havia essa cobrança até então, e a partir desse ano os proprietários de imóveis foram surpreendidos com essa taxa. Vamos buscar informações, vamos buscar na legislação os fundamentos jurídicos que possam dar base para a cobrança desse tributo. e não me convenci da legalidade dessa cobrança. Então, todo o tributo, ele precisa ser autorizado, sua cobrança, por uma legislação. E essa legislação, ela deve ser obedecendo o princípio da anualidade um ano antes de ser posto em prática. E 90 dias antes do início do novo exercício. Então, se tivesse sido aprovado essa cobrança antes de outubro do ano passado, ela poderia ser cobrada nesse momento. Só que agora não preenche esse requisito. O artigo 142 do Código Tributário, ele fala o seguinte, até peço permissão para fazer a leitura, que a incidência da taxa de limpeza, conservação pública e coleta de lixo tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial do serviço prestado posto à disposição do sujeito passivo ao seguinte serviço. Coleta e remoção de resíduos domiciliares, de resíduos solos originários de estabelecimentos de prestação de serviço, comerciais e industriais até 100 litros de dia, ficando remanescente sob responsabilidade do contribuinte. Movimentação de aterro, coleta seletiva de lixo, limpeza e conservação de vias e logradores públicos, desobstrução de bueiros, bocas de lobo, ação de vias não pavimentadas. Já o nosso código de postura, no seu artigo 49, fala o seguinte, o lixo resultante das atividades residenciais, comerciais e de prestação de serviço com limite de 100 litros diários removido nos dias e horários pré-estabelecidos. O artigo 50 fala o seguinte, para efeito de coleta domiciliar de lixo, não serão passíveis de recolhimento os resíduos industriais de oficinas, restos de materiais de construção ou entulhos provenientes de obras de demolições, bem como folhas, galhos de árvores, de jardins e quintais particulares que serão de responsabilidade dos respectivos proprietários. Já que o artigo 142 fala o que é, o que autoriza a cobrança da taxa de lixo, o artigo 50 ele delimita. Se nós tirarmos isso que o artigo 50 fala, de produção de lixo dos terrenos baldios, o que sobra do terreno baldio para ser coletado? Não sobra, não tem uma geração de lixo porque não tem um domicílio. Como geração potencial seria uma casa vazia. Então, tem a construção e a qualquer momento pode entrar um cidadão e fazer uso do imóvel e gerar o lixo passivo de coleta. Agora, o imóvel baldio, ele vai ter o que? Grama, vai ter uma árvore, e isso tudo não é objeto de coleta de lixo. Daí a ilegalidade na cobrança do nosso ponto de vista. Então, é um serviço que não está posto à disposição porque não é, não gera-se lixo domiciliar. E fazendo um levantamento extra-oficial, hoje, Xancherê conta com mais de 20 mil imóveis cadastrados junto ao setor de tributação. E mais de 20%, 30%, mais de 30% são terrenos baldios. Então, isso vai gerar um impacto muito grande, porque, então, em torno de 6 a 7 mil imóveis hoje que não recebem o serviço da coleta de lixo, se quer o caminhão de lixo, passa na frente, tem o seu Casagrande, está aqui presente, é um empreendedor, passa caminhão de lixo lá no seu loteamento, mas a cobrança veio no IPTU. E assim é com vários proprietários. Nós temos outro amigo aqui, que é nosso vizinho, ali na frente do escritório. Então, observa a ilegalidade. E como o fiscal da lei deixar de se manifestar nesse sentido, em relação a uma cobrança indevida, de fato, seria omissão da nossa parte. Nós temos a obrigação de agir, temos a obrigação de cobrar. Existe a necessidade de aumento na cobrança de lixo, esse é outro fator, é outro assunto, mas deve obedecer o princípio da legalidade. Então, não vamos suprimir, não vamos pular etapas no processo de legislação para fazer uma cobrança indevida. Então, salientando, se tivermos 7 mil imóveis, o que pode acontecer? Esses 7 mil proprietários podem entrar com a ação contra a administração pública para cobrar de volta uma taxa que foi cobrada de forma indevida. Então, está sendo criado um passivo de praticamente 7 mil ações que podem ser apresentadas aí já nos próximos dias. Quem se sentir lesado pode fazer. Lesado pode estar procurando o judiciário, pode estar procurando o Ministério Público, porque esse é um fato que não pode acontecer. Então, dentre esse assunto, nós temos inúmeros outros que vamos trabalhar de forma bem intensa e com muita atenção durante todo o nosso mandato. E da mesma forma deixar o nosso gabinete à disposição, o nosso telefone está à disposição também, junto à Câmara, junto aos nossos assessores, para que a comunidade faça o contato, exercite seu direito, na dúvida, busque uma orientação com qualquer um dos vereadores, mas a gente está à disposição para discutir e ser o representante do povo aqui na nossa Câmara de Vereadores, que é de toda a comunidade. E queremos ser o porta-voz de vocês aqui. Então, obrigado a todos, uma ótima sessão e um ótimo ano a todos de trabalho. Muito obrigado. Agradeço, vereador Wilson, pelo seu pronunciamento. A palavra agora está com a bancada do PSD. Vereador Luiz Augusto Senne. Boa tarde ao presidente, senhor presidente, aos demais senhores vereadores, TV Câmara, às pessoas aqui presentes. Fico meio chateado também um pouco com esse formalismo, as autoridades, que acredito que quem elege as autoridades é o povo. O correto seria a gente estar cumprimentando primeiro a população. Mas, enfim, autoridade no dicionário é aquele que detém poder. Poder é aquele, no caso, destinado, dado pelo povo. Se, porventura, não fizemos a escolha de nossas autoridades, ao menos pagamos elas, sem atraso, sem burocracia. burocracia é essa que atrasa, nos aprisiona, faz com que as nossas vidas aí sejam mais morosas. Devido a essa burocracia, eu queria pedir ajuda aí, humildemente, aos juristas, engenheiros, aos nobres colegas vereadores, empresários, faxineiros, donas de casa, pessoas que tiveram visões diferentes ou vivenciaram algum momento moroso no âmbito político e propor humildemente aqui uma ideia que acredito que seria interessante se tentássemos aí ou analisássemos puxar um projeto de um colega vereador de São Paulo e trazendo para a nossa realidade a ideia de revogação. Ou seja, retirar leis desnecessárias e ultrapassadas. Visa retirar a burocracia as regras ultrapassadas. Sociedade é dinâmica, é uma força viva, constante, não pode conviver com regras ultrapassadas que nos atrasam. Então, eu conto com a ajuda de vocês, sugestões, ideias. O Brasil é um país que mais cria leis no mundo, mas a gente pouco cumpre ela. Visível aí, diante dos nossos olhos, a falta de respeito com o ordenamento jurídico. Isso é óbvio que durante a legislatura eu não deixarei de fazer as proposituras necessárias, projetos sociais com utilidade pública. Não vou deixar de estar trabalhando. Mas gostaria de conversar com todos vocês e debatêssemos as questões olhando para os fatos, para o mundo dos fatos. Somos aqui, colegas vereadores, empossados com o viés além de apresentar essas propostas com interesse coletivo, cuidar do que já está em funcionamento, limpar a casa, questionar, ouvir, principalmente ouvir e fiscalizar. Essa é a real função do vereador. Eu cresci assistindo, vendo uma parcela política com discursos empolados, cheios de enfeites, jargões, um brilho nos olhos para ouvir, mas no fundo reside um ser cheio de má intenções. Essa é a nossa visão política hoje. simplicidade aproxima as pessoas. É claro, fique registrado o meu respeito e as minhas desculpas com as pessoas de boa fé, os políticos aqui dedicados em prol da comunidade, que essas palavras não servem para vocês. Criamos um besterol político. Enfim, vereadores, peço desculpas pelas palavras, é claro que não cabe aqui essa mesa, nem as pessoas aqui. Cumprimento também ao nosso excelentíssimo Ivone Serino, que vai realizar um excelente trabalho na área social, colega de trabalho, William Fantinelli, Renan, Tófalo, David, as demais pessoas aqui que não citei nome, peço desculpas, obrigado por estarem presentes, é muito importante a gente estar participando, a democracia é isso, a participação. Seu Atílio sempre presente aqui, traga mais gente, quanto mais pessoas aqui, melhor para a gente debater e expor as necessidades, as ideias. Feliz e honrado em estar aqui, já parabenizo o Adriano, presidente, pelas atitudes de economia, redução de gastos, se a gente quer ser o exemplo, a gente tem que ser o exemplo. Enfim, eu desejo a todos os meus colegas aí, uma ótima legislatura, quatro anos de excelente trabalho, harmonia, diálogos francos e limpos, a todos aqui, um excelente ano, me coloco à disposição de toda a população xinxerense para discutir e debater ideias. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Augusto, pelo seu pronunciamento, e a palavra continua bancada para o PSD, vereador Ricardo Lira, na costa. Em dez minutos, vereador. Boa noite. Poucas pessoas me conhecem, mas eu sou de falar pouco, eu costumo fazer mais do que falar. Não vou agradecer a cada um, porque já foram agradecidos por oito. Então, eu quero agradecer realmente aos assessores, dos vereadores, e aos colegas vereadores, que me ajudaram muito nesse início de carreira. E fico meio chateado, porque na minha campanha eu pedi para o povo vir aqui para prestigiar a gente. E já vi que está meio devagarzinho. Mas com o tempo, vamos lotar essa casa. Bom, o Adriano falou, e eu reafirmo o que ele disse. a casa está aberta para qualquer crítica, para qualquer sugestão e solicitação. Estamos aqui para resolver o problema de vocês nessa cidade. Eu queria fazer um aditamento no seu requerimento, que seria o do número 3 de 2017. o que eu gostaria de acrescentar. Se, caso existe algum estudo para fechar o PA 24 horas em determinado período, qual seria o local que prestaria o atendimento? o quanto sairia o valor desse atendimento? Se esse valor não seria igual ou até mais caro do que manter as equipes que já existem por lá. Se vai ser uma economia para os cofres públicos, gostaria de saber também quais são. Então, colocar no nosso aditamento e pedir para o secretário de saúde do Anilio Aracalfas para falar para a gente. No mais, foi o que eu falei. Agradeço aos meus 1058 votantes, que o 1059 foi o meu. E, se precisarem de mim, estou à disposição sempre. Está bom? Obrigadão. Boa noite. Agradeço ao vereador Ricardo pela explanação. Agora, no momento da presidência, gostaria de fazer a leitura do ofício indicando o vereador Arnaldo Lovatel como líder do governo na Câmara. Oficio número AM004 2017, Jancherê, Santa Catarina, 10 de janeiro de 2017. Indico o vereador líder do governo. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, temos a honra de indicar para os devidos fins e efeitos o vereador Arnaldo Thomas Almeida Lovatel como porta-voz e líder do governo perante a Câmara Municipal de Vereadores e perante o Colégio de Líderes de que trata o artigo 263 do regimento interno dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, Avelino Menegola, Prefeito Municipal. Gostaria também de proceder com a nomeação dos membros para cada comissão permanente dessa Casa Legislativa, são cinco comissões que nós faremos a nomeação dos membros, três membros por comissão e já anunciar aqui como a reunião antecedente na sala antessala dessa Casa antes da sessão ordinária que nós já temos um consenso das bancadas e iremos aqui apresentar em bloco então a composição das cinco comissões do que trata o regimento interno dessa Casa. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Presidente, Arnaldo Lovatel, relator, Wilson Martins dos Santos, membro, Luiz Augusto Senni. Comissão de Educação, Comunicação, Ciência, Cultura, Esportes, Turismo, Saúde Pública e Assistência Social. Presidente, Ricardo Lira da Costa, relator, Natan Busnalo Moreira, membro, Arnaldo Lovatel. Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Presidente, Lenuir Checker, relator, Ricardo Lira da Costa e membro, Wilson Piccoli. Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Presidente, Lenuir Checker, relator, Wilson Piccoli, membro, Wilson Martins dos Santos. Comissão de Obras, Serviço Público, Transporte e Urbanismo. Presidente, Natan Busnalo Moreira, relator, Luiz Augusto Senni e membro, João Paulo Menegate. Gostaria de Colocar em Discussão, em Votação, os contrários se manifestem, então está aprovado por unanimidade, que já havia o acordo com as bancadas, então na nomeação das comissões permanentes dessa Casa Legislativa. Gostaria também de fazer aqui, também a nomeação de dois membros, ou titulares e suplentes para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico 2017-2019, conforme segue o ofício. O ofício SMD, número 1, 2017. O senhor Adriano de Martins, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Prezado senhor, considerando a necessidade de recompor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico para o bienio 2017-2019, solicitamos a indicação de dois representantes do Legislativo, sendo um titular e um suplente, com seus respectivos e-mails, número de telefones e endereços, a serem enviados por e-mail conselhos.municipais.xanchere.sc.gov.br ou por ofício para a Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais, terceiro andar da Prefeitura Municipal, impreterivelmente até o dia 20 de 1 de 2017. Limitados ao exposto, subscrevemos com apreço e consideração, atenciosamente, Charles Luiz Rabaioli, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico. Tendo em vista que não houveram sessões no mês de janeiro, então o prazo foi dia 20, mas, com a primeira sessão ordinária, nós então temos que fazer a nomeação de dois membros para o referido Conselho. Então está aberto aos colegas vereadores também, que possam se colocar à disposição para os conceitos. Sugiro o seu nome, presidente, já que você ficou fora aí das comissões. Também me coloca à disposição, presidente Adianinho, para acompanhá-lo. Mais alguém que está à disposição? Então, podemos... Como são dois anos, vereador Piccoli, pode ser feito um ano cada um, titular e suplente, podemos fazer assim? Posso iniciar e, na sequência, a senhora pode ser titular? Não concordo, plenamente. Então está definido, membro titular Adriano de Martins, suplente Wilson Piccoli. Presidente, é uma suplente só? É um suplente. Em apreciação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Gostaria também de fazer a entrega aqui para a Comissão de Constituição e Justiça, os projetos que deram entrada no expediente também de hoje. Também gostaria de fazer a leitura e colocar em votação o pedido de autorização de viagem no vereador João Paulo Menegate, no qual segue. Jean Chereu, 1 de fevereiro de 2017. A Câmara Municipal de Vereadores, solicitação de autorização para a viagem. João Paulo Menegate, venha a querer autorização para pagamento de despesas de viagem a Florianópolis, nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro de 2017, a fim de visitar gabinetes de deputados estaduais, secretário de Saúde, secretário de Infraestrutura, SIDASC e superintendência do DINIT. João Paulo Menegate, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Informar também as datas das sessões que acontecerão nesse mês de fevereiro, como já anunciado pela imprensa e divulgado pelos meios de comunicação. Então, hoje, dia 1º, dia 6, segunda-feira próxima, dia 8, 13, 15 e 20. Passado isto, também temos que realizar a definição e estabelecer o horário das sessões da Câmara de Vereadores para as próximas sessões. Tendo em vista que a primeira sessão, hoje, que foi marcada para as 18 horas, a mesma diretora tem a sugestão que as sessões próximas passassem a ser às 19 horas, tendo em vista toda a discussão que nós já realizamos no passado e a própria reivindicação da comunidade e da população para efetivar realmente a participação das pessoas que muitas delas que necessitariam de participar ou estarem aqui, trabalham até as 6, 6,5 e têm dificuldade de acessar as sessões ordinárias. Então, existe essa proposta que nós estamos colocando aqui em apreciação, em discussão, e abro aqui aos colegas vereadores para que possam opinar também a respeito dos horários e a respeito também da discussão que nós tivemos na ante-sala aqui, que creio que tem outras sugestões. Está aberto para o debate. Sr. Presidente, eu sou da opinião de mantermos o horário, tendo em vista o respeito ao direito dos trabalhadores desta casa que tenha uma questão de jornada de trabalho, a jornada se inicia a uma hora e pode se estender eventualmente se começar às 7 até às 10 da noite. Uma outra dificuldade é a conciliação de trabalhos entre o Legislativo e o Executivo. Até a minha opinião já seria no sentido de que as três esferas tivessem o mesmo horário de trabalho. Se um servidor desta casa necessita levar, por exemplo, um ofício para a Prefeitura, ele vai ter que se deslocar fora do seu expediente porque a Prefeitura no horário de expediente da Câmara está fechada. O Fórum mantém-se no mesmo horário de atendimento da Câmara de Vereadores. Eu acho que isso acaba gerando um transtorno para toda a comunidade. Quem precisa ir na Prefeitura tem que ir de manhã. Quem precisa vir na Câmara tem que ir à tarde. Quem tem que ir para o Judiciário vai à tarde. Então, seria uma forma de ter um horário idêntico para todos os poderes aqui do nosso município. Seria essa a minha sugestão. Continua a discussão. Vereador Ricardo. Por mim, ficaria às 19 horas para justamente facilitar o povo que estamos representando eles. Caso haja algum impedimento trabalhista, eu acho que podemos entrar em contato com o Ministério Público ou o Ministério do Trabalho para poder resolver qualquer questão. Continua a discussão, vereador. Excelentíssimo presidente, se houver a possibilidade até para ser uma questão mais democrática e aqui é a casa do povo a gente puder estender esse pedido para as pessoas aqui presentes o horário melhor que caberia e qual seria o viés mais possível se houver essa possibilidade, é claro. Continua a discussão. Bem, o horário tradicional da Câmara sempre foi às 18h30. Mas, cada presidente faz sua mudança. então, os pedidos provavelmente serão da presidência e a presidência tem o direito e a obrigação de fazer como ela entender. Acredito que os horários da Prefeitura com os horários da Câmara, como foram colocados pelo vereador, seria até uma sugestão razoável. Acho que as sessões deveriam acontecer de manhã, na parte da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, para que realmente ficasse tudo conciliado. Então, 8 horas da manhã seria realmente um horário muito bom. 7 horas, 8 horas da manhã seria um horário muito bom para a Câmara de Vereadores para discutir os assuntos relevantes à comunidade. Continua a discussão. Vereador Tcheker. Sr. Presidente, primeiro manifestar aqui de Vossa Excelência trazer a esta casa a discussão do horário e ser aberto para que os vereadores possam definir de forma coletiva. Discutimos isso na mesa e acreditamos que possa haver a maior participação da nossa comunidade caso a sessão seja às 19 horas. portanto também sou do posicionamento da sessão acontecer às 19 horas. Continua a discussão. Vereador Arnaldo. Sr. Presidente, pelos pedidos de toda a comunidade por onde a gente passa e por vários mandatos que a gente passou nessa casa pela experiência eu acredito que se estender esse horário até às 19 horas vai facilitar e muito a presença de pessoas aqui porque dificulta o trabalho até às 18 horas não tem como chegar aqui participar de uma sessão. Então eu sou a favor de que se mude para as 19 horas. Continua a discussão. Então como nós temos duas propostas apresentadas por ordem de apresentação das propostas como a casa democrática e a decisão do vereador Luiz Augusto deve ser aqui nessa casa dos vereadores aqui lotados é claro que é louvável a vossa indicação e creio também que os procedimentos necessários e as medidas já foram adotadas já estão sendo adotadas no que tange a questão do trabalho dos servidores dessa casa será respeitado e temos essa responsabilidade também. Então colocamos em votação a primeira proposta que foi apresentada pela mesa diretora que estabelece os horários das sessões das próximas a partir das 19 horas. A proposta está em votação os contrários se manifestem contrários vereador Wilson Martins dos Santos vereador João Paulo Menegate abstenções aprovado pela maioria dos vereadores. Então automaticamente a segunda proposta apresentada pelo vereador Wilson ela fica fica prejudicada pela votação na primeira. Então para as próximas sessões está concebido todas as primeiras três segundas-feiras primeiras três quarta-feiras dos meses de todos os meses a partir então pontualmente das 19 horas. Solicito ao segundo secretário vereador Luiz Augusto Senne que faça a chamada dos vereadores. Adriano De Martini presente Arnaldo Lovatel presente Lenuir Tchek presente Luiz Augusto Senne presente João Paulo Menegate presente Natan Busnello Moreira presente Ricardo Lira da Costa Wilson Piccoli presente Wilson Martins dos Santos presente Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções constantes na pauta de hoje. Moção 1-2017 do vereador Wilson Martins dos Santos moção de condolências à família Zavasck pelo falecimento de Teori Zavasck se aprovada a presente moção deverá ser encaminhada à família do ministro em faxinal dos Guedes e à presidência do Supremo Tribunal Federal. A moção está em discussão o vereador Wilson O próprio texto já é autoexplicativo até gostaria de fazer abertura se algum colega quiser subscrever conjuntamente gostaria de subscrever também junto inclusive pode ser como a gestão seja coletiva ok então a moção está em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos constantes na pauta de hoje. Requerimento 1.2017 do vereador Wilson Martins dos Santos para que a Prefeitura Municipal de Xancherê através do setor competente forneça a esta casa informações acerca da coleta de lixo no município de Xancherê bem como sobre as taxas de lixo aplicadas nos seguintes termos A. Qual o parâmetro utilizado pelo município para a cobrança das taxas de lixo nos imóveis com construções e aquelas sem construção bem como a forma de pagamento nos loteamentos que ainda não tem residências construídas B. O serviço está indo fazer o recolhimento de lixo nos loteamentos novos sem construção C. Qual o valor pago pela Prefeitura no ano de 2016 pelo serviço de coleta de lixo e qual o valor gerado pela taxa de lixo no ano de 2016 D. A taxa de coleta de lixo abarca o recolhimento de entulhos e qual o fundamento jurídico para eventuais pagamentos iguais ou diferentes das taxas de lixo O requerimento está em discussão Sr. Presidente e colegas vereadores até fazer uma correção que ficou uma supressão aqui no momento de fazer a transmissão é se o serviço de coleta de lixo está indo até os efetivos imóveis Só para justificar já me expressei anteriormente na plenária na tribuna dizer para os colegas e para a plateia que nos acompanha que todo o ato administrativo por força de lei ele deve ser vinculado qualquer cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe já a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite ou aquilo que está na lei então é esse questionamento que nós estamos fazendo porque da forma que veio cobrada a taxa de lixo apresentada o nome da rubrica lá no carnê ela está bem claro coleta de lixo então podia ser qualquer outra cobrança de serviço mas lá está coleta de lixo e coleta de lixo da nossa forma de entendimento como o serviço é impossível de ser realizado já que qualquer outro lixo que não seja domiciliar não é objeto de coleta então esses imóveis no nosso modo de vista estão sendo prejudicados esses proprietários estão sendo lesados com a cobrança indevida e o requerimento vem justamente nesse sentido e se vossas excelências entenderem conveniente até gostaria de alterar aqui para que ao invés de que fossem fornecidas informações que o responsável pela tributação viesse até essa casa dar esses esclarecimentos até gostaria de fazer essa alteração e contar com o apoio dos colegas vereadores continua a discussão vereador Tchaker acerca do tema temos recebido também inúmeras ligações pessoas que a gente se encontra na rua também tem se manifestado acerca do tema e acho que é importante que a administração municipal venha até esta casa explique e coloque aos vereadores quais medidas e qual entendimento foi usado para esse termo nós somos uma cidade que já está em discussão está quase que elaborado mas nós precisamos implantar em Tchancherê um imposto progressivo não é possível que terrenos tão centralizados do nosso município fiquem sendo usados para especulação imobiliária então a cidade está crescendo está avançando para longe do centro e nós precisamos que a cidade se desenvolva mais no centro além do aumento do IPTU nós precisamos e temos algumas injustiças e temos algo também que precisa ser melhorado com o recadastramento de todas as habitações do nosso município para efetivamente a gente não causar injustiça e cobrar justo aquilo que é de algumas moradias que ainda foram melhoradas foram pintadas enfim e ainda acabam sendo cobrados como padrão popular então isso a gente tem pesquisado segundo estudos daria um aporte muito grande de recurso de cerca de em casos até de mais de 100% porque o recadastramento ele não é atualizado ano a ano ou a cada dois anos então precisa-se fazer esse debate e a administração precisa também se ater nesse sentido obrigado presidente continua a discussão vereador Wilson Piccoli senhor presidente e demais vereadores também tenho recebido vereador Wilson diversas reclamações de muitas pessoas do nosso município a respeito dessa taxa de lixo que pelo que me consta nunca antes na história foi cobrada esse tipo de taxa ouvindo então atentamente aos juristas que fazem parte do setor público aqui temos o Fernando Toff que é um grande jurista nessa área e um grande advogado que atua nessa área o De Marco também que estava aqui ouvindo o Wilson e alguns outros advogados na cidade entendo presidente que seria interessante também solicitarmos ao ministério público sobre a legalidade ou não dessa cobrança uma vez que pelo que eu pesquisei só existe um município no Brasil que cobra essa taxa e que até agora não foi cobrada então para mim como como não sou um profissional da área jurídica preciso entender se até agora não foi cobrada por que não foi cobrada se houve renúncia da receita ou se realmente é devida essa cobrança então parto também do princípio de que os argumentos que o doutor Wilson colocou aqui para nós são bastante pontuais são bastante relevantes e que devemos aprofundar rápido esse assunto porque a primeira parcela já vence agora na próxima semana continua a discussão vereador João Paulo Menegatti bem senhores vereadores a população que nos assiste nesse momento o pessoal que está presente aqui isso na realidade é um roubo descarado é um roubo como tu vai cobrar um serviço que não existe não existe recolhimento de lixo em terreno baldio terreno baldio não está gerando lixo não tem geração de lixo no terreno baldio então infelizmente isso não pode ser cobrado isso precisa sim ser avaliado pelo ministério público se foi cobrado tem que se devolver o dinheiro tu só cobra quando se presta serviço se você não prestar serviço não pode cobrar a questão do imposto progressivo é outra coisa já tem algumas medidas sobre o imposto progressivo que foi feito ao longo dos tempos na Câmara de Vereadores onde realmente não é aplicado pelos gestores mas já existe um aumento progressivo do IPTU que não é aplicado pelos gestores e assim nós temos que nessa situação realmente notificar o ministério público que o ministério público tome uma ação contra a prefeitura municipal que está lesando o cidadão não está lesando a administração pública a administração pública está lesando o cidadão então realmente temos que levar isso ao ministério público continuo a discussão para encaminhar vereador Luiz para concluir até justificando aos colegas nesse momento eu até nem fiz na redação o pedido de oficiamento ao ministério público aguardando justamente a resposta se ela viria com Vicente ou não viria com Vicente o que nos preocupa é a questão da brevidade me parece que até dia 15 de fevereiro acho que tem prazo de dedução do imposto para quem fizer o pagamento à vista e inúmeros cidadãos já fizeram o pagamento do imposto e não tem como você pagar excluindo a taxa de lixo nós temos aqueles casos de isenção do IPTU o aposentado o idoso que pagam somente a coleta de lixo imagine para essas pessoas o susto que é ou a dificuldade que é arrecadar esse fundo para pagar uma cobrança que não está justificada e se não bastasse a cobrança desses terrenos baldios houve também um aumento dos demais terrenos e a gente quer saber justamente quais os critérios utilizados e dependendo da justificativa nós vamos ter alguns encaminhamentos a serem feitos primeiro se for renúncia de receita é caso de lançamento dos últimos anos então como é que vai ficar esse crédito se for renúncia de receita a administração que renunciou um dinheiro que não era da administração e sim da comunidade é um dinheiro indisponível como é que fica é caso de improbidade administrativa é caso inclusive de uma abertura de uma CPI para verificar se houve renúncia ou não para responsabilizar os responsáveis então são essas informações que a gente gostaria de ter e com brevidade até gostaria que o ofício fosse pedido uma urgência o requerimento tem prazo de 15 dias para resposta mas 15 dias vai ultrapassar o limite do pagamento com desconto então que se possível o líder do governo os vereadores que fazem parte da base do governo nessa casa intercedesse junto a administração para que viesse uma resposta rápida porque o interesse não é desta casa o interesse é da comunidade então é a comunidade que quer a explicação e nós estamos aqui para fazer esse pedido então seriam essas as considerações que gostaria de fazer muito obrigado eu acredito que temos que se oficia já nessa sessão o representante do executivo a pessoa que é responsável por esse setor para que venha prestar esclarecimento nessa casa na próxima sessão já que é segunda-feira né para que ser se dirimidas as dúvidas aí continuando a discussão então em votação o requerimento com as devidas alterações e sugestões dos colegas vereadores os contrários eu sou a favor os contrários se manifestem aprovado por unanimidade requerimento requerimento 2 2017 do vereador Wilson Martins dos Santos para que o poder executivo envia a esta casa informações acerca do procedimento para doação de imóvel de Simone Maria Marques Anselmo cujo cadastro para entrega de residência era Narua Silvério Paludo o requerimento está em discussão vereador Wilson senhor presidente colegas vereadores eu me manifestei acerca do pedido da Simone até estar presente na plenária já aproveitando a presença da secretária que buscassem informações acerca desse pedido até para a gente dar uma resposta porque o caso de fato é extremamente preocupante por conta do estado de saúde por conta da situação então a gente pede encarecidamente aqui conhecemos a senhora Ivone conhecemos da sua sensibilidade e esperamos aí um encaminhamento que a gente possa atender o pleito da Simone muito obrigado continua a discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade requerimento 3 de 2017 do vereador Wilson Piccoli para que a Secretaria Municipal de Saúde encaminhe esta casa as seguintes informações a o número de médicos enfermeiros técnicos de enfermagem e administrativo que atendem no pronto atendimento 24 horas com seus respectivos nomes e horários laborais b a quantidade de atendimentos efetuados no pronto atendimento 24 horas nos últimos seis meses c c o número de pacientes atendidos no 24 horas encaminhados ao hospital regional São Paulo nos últimos seis meses d o número de médicos enfermeiros técnicos de enfermagem que fazem atendimento nos postos de saúde do município seus respectivos nomes e horários laborais o requerimento está em discussão vereador Wilson Piccoli senhor presidente faço o seu requerimento porque acredito que muitos dos senhores vereadores também já já ouviram as reivindicações da comunidade particularmente nunca fui atendido no pronto-socorro 24 horas então por isso que faço essas reivindicações para que o poder público realmente nos transmita essas informações que estou pedindo através da campanha Xancherê Cidade do Coração tenho participado efetivamente junto ao Hospital São Paulo junto a demais pessoas que trabalham na área da saúde de Xancherê e o que a gente vê o que a gente ouve não é aquilo que é transmitido através da secretária Yara Calfas do pessoal que está efetivamente trabalhando lá dentro então aquilo que as reivindicações que chega até esse vereador foram de que mas não tem funcionário eu cheguei lá e não tem médico o médico só me mandou buscar a São Paulo bom até onde que eu posso entender isso é ir buscar essas informações junto ao poder público para que ele nos informe nos esclareça para que então sim podamos fazer possamos fazer alguma reivindicação ou alguma sugestão de melhoria nessa área aproveitando fiz uma solicitação novamente ao deputado Valdir Colato deputado federal de um milhão de reais que vai ser entregue provavelmente a partir já do mês desse mês de fevereiro junto ao Hospital São Paulo e é isso nós estamos trazendo reivindicações buscando emendas parlamentares para o Hospital São Paulo e não estamos buscando para o 24 horas então precisamos entender realmente onde é que está o gargalo o que é que não está funcionando ou aquilo que a gente pode melhorar então concordo também que as sugestões do Ricardo do vereador Ricardo seja incluído junto com esse requerimento porque irá realmente enriquecer esse debate continua a discussão vereador Wilson Sr. Presidente eu gostaria de parabenizar deixa eu te atrapalhar um pouquinho Wilson pela ordem na sequência de passo senhor presidente gostaria de parabenizar o vereador Wilson pela pela ação pela proposta e isso demonstra preocupação com aquilo que eu já vinha falando na tribuna dos princípios isso aqui são informações necessárias para que o princípio da eficiência seja alcançado então a gente poder fazer mais gastando menos qual é o custo total de 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 serviço que se tem hoje com toda a estrutura aberta qual é o volume de atendimentos isso aí vai ser fundamental para que a gente possa de forma proativa colaborar para uma boa gestão do recurso público aqui do nosso município conto com o nosso apoio vereador Ricardo eu queria também que a casa pedisse a presença da comissão municipal de saúde que eu já estou há seis anos em Xancherê e só recebi a visita uma vez da comissão então acho que grande parte dessas reclamações podem ser direcionadas em parte pela omissão dessa comissão porque elas que seriam encarregadas de fazer a vistoria e transmitir para a gente ou para a própria prefeitura para a correção dos problemas então acho que além da presença da dona Iara deveria ter também todos os membros da comissão municipal de saúde continuo de discussão vereador Nathan bem presidente eu estive pessoalmente também visitando a secretária Iara que é responsável pela referente pasta até para poder ter um pouco mais de conhecimento sobre como está a situação da saúde em Xancherê até para poder compreender e ter um entendimento de forma efetiva dos problemas e eu acredito assim e ela foi muito solista e sempre se colocou à disposição e disse que vai ser na medida que for houver algum impedimento que nem esse aqui nesse caso que é um requerimento então acredito que vai vir aí com boas informações informações robustas completas até para a gente poder identificar e como que a gente pode também colaborar com isso que a gente sabe que a saúde pública e falar em saúde é o número um então o que as pessoas mais anseiam continua a discussão para contribuir também no debate parabenizar o vereador pelo requerimento e nesse sentido o vereador Ricardo também nós essa casa já nos próximos dias porque são vários assuntos que com certeza geram muita dúvida então essa casa também tomará liberdade pela presidência dessa casa se assim os vereadores também aceitarem de convocar também convidar os secretários todos eles e na sequência pela ordem aqui também das necessidades apontadas aqui pelos colegas vereadores para que possam vir até essa casa também explanar sobre o planejamento das secretarias e tirar as dúvidas de todas as pastas porque com certeza vai facilitar o trabalho dessa casa inclusive na obtenção de maiores informações então sugiro isso também aos colegas vereadores e podemos formalizar também a partir de amanhã esse convite continua a discussão em votação com as alterações sugeridas pelo Ricardo pelos colegas os contrários se manifestem aprovado por unanimidade requerimento 4 2017 do vereador Wilson Martins dos Santos para que a prefeitura municipal do Xancherê encaminhe a esta casa informações acerca da coleta de lixo no município se está sendo desenvolvida de forma ambientalmente correta vez que são acondicionados os sacos de lixo sobre as vias ficando por vezes por mais de 5 horas até o recolhimento efetivo levando até mesmo o risco de rompimento dos sacos com o trânsito no local o requerimento está em discussão vereador Wilson senhor presidente senhores vereadores também trata sobre a coleta de lixo mas não quanto as taxas e sim quanto a forma de execução dos trabalhos a gente percebe que hoje em inúmeras ruas o lixo é tirado das lixeiras e posto no meio da rua para facilitar ou para agilizar a coleta e isso nos leva ao questionamento se é feito dessa forma porque que exigem que nas construções tenha a lixeira porque que os prédios tem que ter lixeira se o lixo é condicionado para a coleta na rua então ele tinha que ser da lixeira para o caminhão essa seria a forma no meu modo de vista a forma mais ambientalmente correta sem contar que passa veículo estoura o material estoura o saco de lixo passa a cachorro o animal que pode ir lá e estourar o saco de lixo então isso é um problema ambiental um problema de saúde pública que pode expor lixos sanitários muitas vezes a exposição acaba gerando problema com entupimento de bueiros e tudo mais então o meu requerimento é nesse sentido para saber se existe alguma fiscalização se é permitido esse tipo de procedimento ou não continua a discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura das indicações constantes na pauta de hoje indicação 1 2017 do vereador Wilson Martins dos Santos para que o executivo municipal regulamente via lei municipal a lei estadual número 17.066 de 2017 que trata da publicação via internet das listas de espera dos serviços públicos da saúde especificar para cada modalidade de consulta discriminada por especialidade médica exame intervenção cirúrgica ou procedimento é em discussão vereador Wilson senhor presidente senhores vereadores da mesma forma que os colegas aí já fizeram apontamento para otimizar o serviço de saúde venham apresentar essa indicação isso já é uma uma um requerimento reiterado da legislação passada a gente já buscou isso na última legislatura e o próprio ministério público tem essa preocupação quanto a transparência quanto a publicidade de que forma se dá como é que está a fila de espera como é que é feito esse controle então saiu agora no dia 11 de janeiro uma lei estadual regulamentando a publicidade do serviço estadual e como a saúde ela 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 tem responsabilidade nas três esferas de governo municipal estadual e federal que o município adotasse e que fizesse essa publicidade de forma que todos possam ter acesso para saber como é que está a espera como é que está a demanda pelo serviço até porque a gente possa fiscalizar enquanto vereadores de forma mais eficiente e que essa indicação também fosse oficiada ao ministério público para que ele tome conhecimento dos trabalhos que estão sendo realizados nessa casa muito obrigado continua a discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade indicação 2 de 2017 do vereador Wilson Piccoli para que a prefeitura municipal através do órgão competente transfira os equipamentos para a prática de atividade física instalados na avenida Brasil para a praça do Bairro La Salle próximo à rua Independência senhor presidente faça essa indicação em virtude novamente da reivindicação de muitas pessoas porque houve um certo mal estar vou dizer assim porante a sociedade da colocação desses equipamentos junto à avenida Brasil um local impróprio devido inclusive à segurança pelo autotrânsito que aí tem e a comunidade do Bairro La Salle procurou esse vereador visto que lá no Bairro La Salle tem uma pracinha muito bem localizada está bem cuidada não tem problemas como em outros bairros lá que as academias estão praticamente quase no meio do mato um lugar muito adequado para isso e não tem então uma academia nesse ponto a rua Independência também é muito utilizada para caminhadas e muitas pessoas poderiam utilizar desses equipamentos lá para uma complementação então da sua atualidade física trago essa reivindicação da comunidade do Bairro La Salle continua a discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade indicação 3 de 2017 o vereador Wilson Martins dos Santos para que o Executivo Municipal através do órgão competente promova a revisão da iluminação da Avenida Brasil no trecho do canteiro central vês que em inúmeros locais está faltando iluminação a indicação está em discussão o vereador Wilson senhor presidente novamente falando na eficiência a iluminação pública hoje da Avenida Brasil no canteiro central os postes estão com as lâmpadas acima das árvores então a iluminação não chega ela está iluminando a copa das árvores agora a comunidade que se utiliza da via não tem iluminação e sem contar que existem inúmeras lâmpadas as queimadas então seria muito mais eficiente termos lâmpada na altura dos pedestres para que ela fosse efetiva dentre tantas outras melhorias eu até já fiz uma outra indicação a questão da ciclovia que está ali do lado é até um risco para só passar a noite no escuro que não consegue ver se tem pedra se tem algum obstáculo enfim põe risco a toda a comunidade que faz uso daquela via então gostaria de contar com o apoio dos colegas vereadores discussão vereador Natan vereador Wilson acredito que é uma ótima indicação até porque a gente recebe também acredito que não apenas eu mas também os demais vereadores muitos pedidos com relação a isso com relação a iluminação pública a gente sabe que essa semana que se passou teve o processo de licitação da nova empresa que iria ter o contrato firmado com a proprietora municipal que até então até no mês de novembro do ano passado tinha vencido o contrato com a antiga empresa e não se tinha feito a renovação com uma nova empresa então até como sugestão que se fosse informado o planejamento que essa nova empresa vai ter com essa demanda porque são muitas pessoas que procuram por isso às vezes e não às vezes uma lâmpada apenas de um posto às vezes dois, três que daí prejudica toda uma rua então qual vai ser o planejamento dessa nova empresa que vai assumir os trabalhos com relação a essa demanda no município continua a discussão vereador Arnaldo por isso senhor presidente colegas vereadores eu acredito que poderia inclusive aproveitar essa indicação do vereador Wilson e incluir que se fizesse uma revisão em todas as ruas porque a reclamação com respeito a iluminação é geral então que se faça uma revisão de tudo isso daí continua a discussão vereador João Paulo bem concordo aqui com o líder do governo que tem que se fazer uma revisão realmente em todos os bairros mas isso é um sonho minha gente isso é um sonho a gente passou quatro anos sonhando os últimos quatro anos sonhando com a iluminação pública de qualidade nos bairros e infelizmente isso não aconteceu e vamos sonhar novamente vamos tentar sonhar novamente mais quatro anos que a coisa aconteça então parabéns pela indicação e vamos continuar sonhando novamente para contribuir no debate vereador Wilson no dia 8 de dezembro do ano passado nós apresentamos indicação inclusive na sessão que realizamos a um ciclobre credimoc justamente nesse sentido tendo em vista essa problemática já é recorrente desde o ano passado o vereador Tatu tem aqui consciência do que aconteceu e justamente nesse sentido nós propomos inclusive que fosse realizado o rebaixamento das luminárias a exemplo da Coronel Passos Maia iluminação mais baixa onde as pessoas possam que utilizam na Avenida Brasil para ir até as suas casas os trabalhadores os estudantes a noite possam ter mais segurança então acho que é um pedido importante que deve sim ser reconhecido aqui e juntamente no diálogo que nós realizamos na oportunidade com a contratação vereador Arnaldo dessa empresa terceirizada que deve sim apresentar o cronograma nós sugerimos também a troca gradativa das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED justamente no sentido de otimizar a questão dos recursos ela é mais cara agora mas com curto prazo ela se torna mais barata porque reduz em 50% o gasto com energia a energia é melhor dá mais visibilidade e a durabilidade é de 5 anos então é um assunto que inclusive nós tratamos com o prefeito na primeira reunião que nós tivemos no início do mês de janeiro já que também está sendo gestado e nós vamos cobrar sim a eficiência desse processo porque os pedidos são recorrentes e como bem falado aqui são inúmeras ruas mas uma atenção especial para a Avenida Brasil está em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade indicação 4 2017 do vereador Adriano de Martini para que a prefeitura municipal através da secretaria de obras e serviços efetua a reinstalação da academia ao ar livre com Peiver o Brito no bairro Nossa Senhora de Fátima em discussão como essa indicação também ela era recorrente o Pico lhe apresentou anteriormente uma indicação parecida justamente no sentido que as academias ao ar livre com certeza foram uma conquista que veio para a Xancherê no entanto no nosso entendimento elas não foram adequadamente instaladas na maioria dos locais a exemplo da Avenida Brasil na Sra. de Fátima lá no Monte Castelo em diversos locais não existe uma base sequer para que possa dar condições mínimas para as pessoas poderem utilizar em dias de chuva a exemplo na Sra. de Fátima é um baral total então minimamente deveria ter sido pensado ou colocar um paver ou fazer um piso bruto ou uma brita para que as pessoas realmente pudessem utilizar esse espaço e não ser mais um equipamento que daqui a pouco vai ficar abandonado então é uma indicação que nós apresentamos a exemplo na Sra. de Fátima mas também que seja repensado a partir da Secretaria de Obras para pelo menos colocar alguma coisa para facilitar o acesso às pessoas em todas as comunidades que foram instaladas continua a discussão vereador colocar nessa questão temos acompanhado e a população tem tem aderido desde os primeiros dias inclusive onde tinha um antigo terminal é um grande número de de pessoas acompanhando mas alguns pontos tem que ser olhados por exemplo do terminal urbano a questão da segurança quase presenciei um acidente com uma criança pois é um local que o tráfico principalmente no final de semana as pessoas não cuidam os motoristas não cuidam e ali tem tráfico muito grande e há risco de acidentes mas nessa questão vereador Adriano sugiro que seja estendido a todas as academias as quais não existe base de paver ou o bom seria o paver mas no mínimo que se colocasse o pó de brita enfim se fizesse uma base para para a contenção desse pó dessa brita para não ter esse problema de barro dias de chuva enfim no meu bairro onde moro o bairro Colato estive lá e há poucos dias recebi reclamação hoje estive lá conferindo e realmente não tem condições tem dois equipamentos lá que em poucos dias se não arumarem elas provavelmente vão mudar de lugar a base totalmente solta inclusive tem que se tomar cuidado porque são pessoas de idade que às vezes vão lá e pode até ocasionar um acidente porque esses equipamentos estão praticamente soltos em cima da terra com a base toda destruída então acho que a Secretaria de Obras tem que se atender nesse sentido até pela questão da segurança das pessoas e principalmente das pessoas de mais idade que vão fazer exercício nesses locais senhor presidente colegas vereadores eu também estive visitando a praça do nosso senhor de Fátima bem próxima da minha casa e de fato ali não é apenas a questão do piso que chama atenção o público a que se destina a academia ao ar livre regra seria o público idoso o pessoal já com uma certa dificuldade de deambulação nós temos ali nas proximidades uma faixa de pedestres que tem uma rampa que dá para um monte de entulhos nós temos uma calçada que tem cinco ou seis árvores três ou quatro placas e de acessibilidade não oferece o mínimo de acessibilidade nós temos inúmeras praças que foram postas à disposição da comunidade e que a comunidade não foi preparada não teve nenhuma instrução não tem nenhuma orientação de um educador físico de como é que se utiliza se faz um aquecimento se não faz o aquecimento se o cidadão se contundir se machucar de quem que é a responsabilidade é do município porque colocou à disposição e não não treinou o pessoal para utilizar e não tem nenhum responsável técnico quem que é o responsável técnico que vai assumir qualquer risco dessa atividade ou desse serviço que está sendo posto à disposição da comunidade eu já fiz algumas indicações e requerimentos acerca disso para ser discutido nas próximas sessões mas é muito oportuno discutirmos isso porque é a segurança da comunidade e é um interesse público que deve ser zelado então merece de fato atenção e observação e eu até sugiro aqui que tivesse um profissional educador físico responsável pelo menos uma hora por dia que passasse por essas academias para dar uma orientação para a comunidade de como fazer o uso adequado do equipamento vereador João Paulo bem vereadores aqui pelo que nos foi colocado realmente as ações que estão sendo feitas não estão sendo fiscalizadas estão sendo feitas de qualquer maneira a instalação dessas academias feita de qualquer maneira e aí vem gerar problemas o equipamento já caindo equipamentos não funcionando mais e essa questão aí das pessoas está fazendo academia no meio do bar então infelizmente isso não pode acontecer antes de instalar com a academia ou depois de ter instalado se jogasse uma brita pelo menos mas vamos dar um prazo para a administração fazer isso aí acho que temos que dar aí 30 dias de prazo se a administração não fazer a oposição vai fazer nós vamos fazer vamos levar lá uma carga de brita para a comunidade espalhar eu me responsabilizo por isso eu banco essa carga de brita porque tenho certeza que a administração não vai fazer continuo a discussão vereador natal presidente eu vejo que é muito importante essa discussão e até que o checker mencionou de fazer em todas essa essa vistoria de como ela está instalada você vê hoje lá no estádio municipal que já é o bairro dos esportes até se intitula isso devido ao complexo esportivo que tem lá estádio municipal quadre tênis o nosso antigo Ives Guissardi que agora também está para iniciar a fase de construção e lá no estádio municipal tem uma ao ar livre até para o incrível que pareça não sei se para vocês também é surpresa mas para quem dá uma caminhada pelas lourdes de chancherê muitas pessoas e eu até me surpreendi com isso são muitas pessoas que utilizam-se da academia ao ar livre também fiquei surpreso em ter essa em ver tantas pessoas participando e lá por ser o estádio por muitas pessoas fazerem caminhada lá principalmente no período da manhã logo cedo às sete horas da manhã já tem pessoas lá fazendo caminhada a diferença de ir lá para outros bairros que lá em determinados horários lá tem acompanhamento que tem um profissional da Secretaria de Esportes que está sempre lá no estádio municipal em alguns horários que fazia monitoramento da caminhada da corrida na pista e agora que a academia é livre também está lá para auxiliar mas também fica que nem você mencionou lá no nosso horário de Fátima também fica na terra se chove não dá para utilizar bem complicado e fica um local bem difícil de ser utilizado continuando a discussão colaborar com a ideia do Wilson para acrescentar creio que pode ser inclusive oficiado inclusive para a UNOESC firmar uma parceria com a UNOESC com os estudantes e as acadêmicas de educação física depende de um convênio até uma questão de estágio para estipular alguns dias que podem estar presentes nos espaços para poder fazer esse processo então é uma alternativa que com certeza vai auxiliar as comunidades a executar bem as tarefas com a academia está em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade indicação 5 2017 do vereador João Paulo Menegate para que o executivo municipal através do órgão competente elabore em caminho a esta casa urgentemente o projeto prefix programa de recuperação fiscal para que todos os munícipes que se encontrem inadimplentes possam regularizar sua situação e o município possa arrecadar recursos para a realização de obras está em discussão vereador João Paulo bem vereadores essa é uma questão do prefix é feito quase todos os anos de novas administrações e a gente vê a questão do tornado que atingiu o município de Xancherê principalmente nos bairros atingidos bairro Taca bairro dos Esportes bairro São Jorge bairro Bortolom a gente vê algumas pessoas ainda com dificuldade na reconstrução das suas casas então a gente entrou com esse com esse pedido de prefix para que realmente essas pessoas sejam beneficiadas porque a gente fez no ano passado no ano de 2015 e 2016 várias ações dessa câmara vários pedidos à prefeitura municipal para que se isentasse IPTU dessas áreas que foram atingidas das pessoas que mais foram atingidas isentassem ou dessem desconto de 50% 40% 30% e infelizmente nenhum pedido desse foi atendido e muitas pessoas que foram atingidas por tornado ainda se encontram em dificuldades você pode passar nos bairros que foram atingidos ainda as casas não estão totalmente reconstruídas então realmente temos que dar uma oportunidade para que essas pessoas várias pessoas procuraram para que elas possam quitar suas dívidas então beneficiando essas pessoas logicamente nós não podemos fazer para uma pessoa ou para duas somente vai beneficiar sim toda a nossa população então realmente precisamos fazer essa questão do prefix para que essas pessoas desses bairros principalmente desses bairros que foram atingidos possam ter esse benefício continuem a discussão vereador Wilson senhor presidente senhores vereadores parabenizar o vereador João Paulo pela propositura isso me permite até fazer um 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 aditivo para que fosse viabilizado um mutirão de audiência de conciliações também daqueles débitos que já estão judicializados a gente fez essa pesquisa o ano passado eram mais de 3 mil ações que estavam em andamento na época mais de 12 milhões de reais de passivo então de dinheiro que estava fora das contas do município e que na ocasião que estivemos conversando com a juíza responsável pela segunda vara se manifestou prontamente favorável a fazer porque iria desafogar a segunda vara facilitaria imensamente aí o andamento dos trabalhos do judiciário mas que a administração passada entendeu que não seria possível segundo a informação por falta de pessoal para dar conta a gente até informou que haveria possibilidade de fazer através de preposto não precisa ser um advogado para cada sala da audiência mas isso faria com que o município chamasse para o seu caixa aí hoje deve estar aí nos 14 15 milhões devido a correção mas é uma quantia significativa que tem o benefício de tirar esse cidadão que está a margem hoje da regularidade de crédito porque com débito judicializado já está negativado então ele pode voltar para a atividade comercial a dona Ivânia contadora sabe o quanto as empresas estão sofrendo e hoje mais se não me engano temos dado mais da metade das empresas estão com dívida então seria uma ótima ação do município em viabilizar essa possibilidade de parcelamento além de incrementar a arrecadação do município que vem desvinculada então o município pode fazer o que quiser com essa arrecadação podendo focar nas obras que tanto precisamos principalmente das estradas do interior das obras aí estruturantes que a gente precisa para estimular o nosso setor produtivo então se me permitir vereador João Paulo fazer essa adição continua a discussão também para colaborar no debate parabenizar o vereador Tatu pela exposição dessa indicação com certeza lá é importante tendo em vista também o que o vereador Wilson acrescentou na indicação tendo em vista especialmente o que aconteceu no tornado de todos os pedidos que foram realizados até então não foram atendidos no entanto precisamos também ter um cuidado nessa discussão vereador Piccoli por conta também das pessoas a não ser os casos extremos de extrema necessidade as pessoas também que pagam seu IPTU em dia também a discussão de que esse ano também houve não houve aquele desconto que havia então nós precisamos tratar isso com muito cuidado e com muita responsabilidade porque não estou dizendo que as pessoas não podem negociar e devem negociar porque o município deve arrecadar recursos e eu acho que é essa a lógica de fazer com que as pessoas tenham acesso e mais facilidade para pagar mas nós temos que ter uma atenção especial também aqueles que contribuem em dia com essa obrigação e que fazem isso também de forma correta então é um assunto muito complexo para discutir mas que com certeza a indicação vem em bom momento Continua a discussão vereador Tchek Para amenizar o vereador pela indicação gostaria vereador de propor que se aprovado fosse incluído que junto com essa prefix viesse aí a informação da dívida ativa do município nos últimos seis anos e o quanto foi arrecadado aí com o último prefix Continua a discussão em votação com os acréscimos sugeridos pelos colegas vereadores os contrários se manifestem aprovado por unanimidade Indicação 6 de 2017 do vereador Wilson Piccoli para que o departamento de tributação do município de Xancherê conceda aos proprietários dos imóveis atingidos pelo tornado cadastrado junto à defesa civil o percentual de 10% do desconto sobre o valor total cobrado no IPTU dos anos 2017 e 2018 Está em discussão o vereador Wilson Presidente senhores vereadores Bom vereador João Paulo eu volto então a fazer novamente um pedido que o vossa lei já tinha feito no passado visto não ter sido atendido Por que desse voltar à tona os atingidos pelo tornado nós vivemos no último ano principalmente em 2016 para cá uma crise financeira velada por nossa legião ser bastante ativa diretamente na agricultura na pecuária muitos se passam desapercebidos e conseguem notar a crise depois de 6, 7, 10 meses, um ano e é o que está ocorrendo hoje em grande parte da cidade de Xancherê pode ser visto isso no próprio comércio na própria geração do emprego além de muitas pessoas terem sido demitidas nesse período muitas delas fizeram financiamentos para que essas casas fossem construídas e isso não termina hoje é um negócio que vai para frente então isso que eu estou pedindo desse ano do ano que vem se esse ano já por questão de lei o Wilson colocou não pode ser feito mas que seja estendido para o próximo ano isso é a fim de reparar um grande erro que ocorreu no tornado e que estou tendo agora a oportunidade de expressar nós tivemos divulgado pela administração pública que foi um montante de aproximadamente 70 milhões que houve de estrago tornado e prejuízo em Xancherê então muitas vezes nós como estamos justamente na questão de gestão conseguindo mensurar isso muitas pessoas passam desapercebidos mas olha uma questão bem interessante se entrou 70 milhões em Xancherê deve ter gerado mais de 10 milhões de impostos porque esses produtos foram comprados aqui no entanto senhores vereadores eu convido a que os senhores vão a essas regiões do tornado e verifiquem quantos dizem para os senhores que foram beneficiados pelo poder público eu encontrei muitos lá de repente não foi no lugar certo mas a grande maioria das pessoas que eu encontrei lá disseram que foram beneficiados pelas entidades pelas associações pelos sindicatos pelas igrejas está aqui o auxílio Jacoméli uma pessoa e falando dele gostei de parabenizar e agradecer a todos os voluntários uma pessoa que ficou lá praticamente a semana inteira auxiliando como muitas pessoas foram lá e ajudaram desde Vônica Serino participando de diversas entidades estando lá então isso faz com que as pessoas realmente foram dar um encontro do seu prejuízo tiveram nessas associações por outro lado muitas dessas pessoas que me requisitaram isso me contaram então aí vocês que já são parte disso Tatu ou Adriano que ficaram mais de anos sem eliminação pública então a contrapartida do poder público não atingiu a expectativa daquelas pessoas que lá residem então aqui não se trata de fazer caridade para essas pessoas se trata de reparar o mínimo de 10% que é o mínimo que no meu entendimento eu acredito que o poder público possa fazer de conceder esses 10% de benefício então para não é benefício desse desconto que na verdade já entrou em recursos para o nosso próprio município só para vocês terem uma ideia só em seguro e isso foi em 20 dias são 12 milhões que veio diretamente para o município de Chancherê fora todas as arrecadações somadas aí que tivemos de todas as entidades e igrejas que vieram prontamente para Chancherê e foram gastas aqui no nosso município então peço a todos os senhores vereadores que se solidarizem não comigo mas com o povo realmente que foi atingido e queira Deus que nunca mais o seja aqui na nossa cidade continua a discussão o vereador Chancher Wilson uma questão só de entendimento acho que seria interessante colocar 10% além do já oferecido pelo município porque senão não pode não continua a discussão do valor cobrado e ainda não foi cobrado então a ser cobrado continua a discussão em votação com a sugestão dos colegas vereadores votos contrários aprovado por unanimidade indicação 7 2017 do vereador Ricardo Lira da Costa para que o poder público municipal de Chancherê junto com a Secretaria de Obras e Urbanismo cria um espaço público no bairro São Romeiro através de uma terraplanagem junto ao terreno anexo ao posto de saúde conforme projeto em anexo é em discussão é em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade indicação 8 2017 do vereador Adriano de Martini para que o executivo municipal através da Secretaria de Obras Transportes e Serviços realizem a recuperação patrulhamento cascalhamento e futura pavimentação asfáltica da rua Armando Marinho entre os bairros São Jorge e Colato é em discussão bem senhores vereadores a comunidade que nos acompanha a rua Armando Marinho é uma rua das poucas ainda naquela região que não recebeu pavimentação nem sequer de pedras irregulares bem como asfalto e que nessa rua tem algumas empresas né e também algumas várias pessoas que moram e que nós constatamos que está o acesso bem difícil inclusive vários caminhões que tem acessar uma grande empresa que tem lá tem dificuldade de chegar até a empresa por conta das valetas e os buracos que tem nessa estrada nessa rua então a solicitação aí que junto ao executivo possa ser melhorado já com urgência né com o patrulhamento e o cascalhamento e na sequência possa ser incluída em algum projeto para a alimentação asfáltica devido a importância também que ela tem para aquela região que é um corredor também de ligação entre os bairros São Jorge e Colato no qual foram referidos nessa indicação peço apoio aos colegas vereadores também licença vereador Luiz Augusto parabenizar pela indicação essa rua é uma importante rua que conecta o bairro Colato o Tonial também então você já entrando na rua quero citar porque eu resido nessa rua e é uma rua bem complicada mesmo já autoconecta a empresa Fribon outras duas empresas logo na estrada de chão é uma estrada bem complicada de você fazer o acesso você conecta a Saxa você tem além de um loteamento novo há condomínios logo acima onde conecta o bairro São Jorge então tem que ter uma preferência algo especial mesmo para essa rua porque passa caminhões transita carros em bastante quantidade então ali está uma situação bem precária mesmo continua a discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade indicação 9 2017 do vereador Arnaldo Lovatel para que o setor de obras da prefeitura municipal realize a manutenção e melhoria nas estradas das linhas São Sebastião Peral das Flores Costa do Irani e Linha Rodrigues no interior do município em discussão vereador Arnaldo senhor presidente e colegas vereadores fazendo uma correção ali antes de ler São Sebastião é Linha Santo Antônio eu já fiz argumentar já fiz de acordo com o pedido dessa indicação fundamentei ela e espero que os colegas vereadores entendam esse pedido em virtude de tudo aquilo que todos os senhores sabem que moram nessas localidades agricultores que dependem de boa trafegabilidade para tirar seus alimentos para as Kombi ou as vans irem buscar seus filhos para ir trazer na escola continua a discussão gostaria também de contribuir no debate vereador Arnaldo parabenizar por essa indicação justamente porque como já foi falado aqui pelo vereador Tatu dos 5 milhões que vieram no ano passado várias regiões foram contempladas na grande maioria das regiões se não foi feito o total do trabalho parcialmente mas essa região aqui apresentada pelo vereador Arnaldo foi uma das regiões que não foi contemplada com os recursos que vieram no ano passado vereador Ricardo uma região essa que tem uma produção muito grande inúmeras pessoas lá dependem da questão da sunicultura da bovinocultura do leite avicultura e como é uma região montanhosa a necessidade de manutenção dessa estrada bem maior que outras áreas do interior do nosso município então só para realçar o vereador Arnaldo a proposição e com certeza vem em boa hora e solicitar aí o executivo que possa fazer as melhorias de acordo com a indicação do colega vereador continua a discussão senhor presidente vereador Luiz só vou salientando que também é uma reivindicação recorrente nós chegamos a presenciar pedidos de empresa para fazer por conta própria a recuperação de estrada a Vepar tem várias unidades ali nessa região estava tendo que levar ração e fazer o escoamento da produção por faxinal que estava melhor por lá do que pela estrada municipal então chega a criar uma certa revolta pelas reiteradas reivindicações e por conta justamente da necessidade que essas famílias estão vivenciando se nós temos aí todo o direito de ir e vir toda uma arrecadação que é proveniente do setor da agroindústria é o mínimo que a administração pode fazer é dar as condições de trafegabilidade não se pede nada além disso só conservação de estrada então parabenizo o vereador pela propositura e conto com o nosso apoio continua a discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade indicação 10 de 2017 dos vereadores Natão Busnello Moreira e Ricardo Lira da Costa para que o Poder Executivo através dos serviços competentes proceda a aplicação em todo o território municipal da lei estadual número 17 030 2016 que determina segundo o artigo primeiro e parágrafo único da referida lei artigo primeiro os hospitais prontos-socorros ambulatórios unidades de atendimento e todos os estabelecimentos de atenção à saúde localizados no estado de Santa Catarina devem disponibilizar em local de fácil visualização nas entradas principais de acesso ao público sistema de informação identificando os profissionais escalados para a prestação dos serviços parágrafo único o sistema de divulgação de que trata esta lei deve contemplar a identificação do responsável administrativo dos médicos responsáveis pelas chefias de plantão dos médicos de plantão dos enfermeiros e técnicos de enfermagem escalados para os respectivos turnos de trabalho bem como o horário de trabalho destes profissionais a indicação está em discussão vereador natal senhor presidente e os demais vereadores ela tem o objetivo essa indicação de dar mais transparência aos serviços prestados na área da saúde então essa é a finalidade dessa indicação e eu peço que possam aprovar até para nós poder melhorar a saúde de uma forma simples clara mas a gente pode ter um resultado e é de fácil também a execução por parte do executivo vereador Wilson vamos parabenizar os vereadores pela propositura e até fazer uma adição que tivesse a informação em braile também por conta de uma amplitude ainda maior para quem é portador de dificuldades visuais possa fazer também a leitura sem depender de terceiros continuo a discussão vereador Piccoli senhor presidente vereadores eu acho que eu pedido para que seja executado a lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina é isso Natano Ricardo então é isso eu acho que é uma lei que veio realmente a calhar não me lembro agora do deputado que apresentou a lei mas não importa importa que foi aprovado realmente pela Assembleia e que evidentemente que eu acredito que sem sombra de dúvidas o poder executivo vai tornar essa lei com eficácia já que é uma lei estadual e que nós estamos reiterando aqui parabéns pela indicação aos senhores continuando a discussão em votação com o acréscimo sugerido pelo vereador Wilson os contrários se manifestem aprovado por unanimidade indicação 11 2017 do vereador Natão Busnello Moreira para que o executivo municipal através do órgão competente efetue melhorias na pavimentação da rua Contrão B Winkler Bairro Centro a indicação está em discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade indicação número 12 2017 do vereador Lenuí Tcheker para que o executivo municipal encaminhe a esta casa projeto de lei criando um fundo municipal específico para a manutenção das estradas do interior a indicação está em discussão bem eu queria saber do proponente vereador João Paulo a respeito desse fundo da onde que vai sair esse fundo quem que vai bancar esse fundo vereador Tcheker vereador Tatu veja bem coloquei até na minha proposição a justificativa da criação deste fundo e é de conhecimento de vossas senhorias o quanto o município de Tchancherê arrecada mais de 60% da arrecadação do nosso município é o riundo da agricultura seja ela da agricultura e da pecuária acredito que por esse motivo a administração pública tem que olhar diferente para esse setor porque a gente conversa com o agricultor o que ele pede nós precisamos de estrado porque trabalhar eles trabalham estrado de saúde que eles são atendidos da mesma forma que nós então acredito que parte desses recursos até pesquisei antes de propor recurso de ITR imposto sobre a propriedade rural que pode ser destinado parte alguns municípios criaram este fundo só tiram o percentual da saúde e da educação o restante ele vai todo para esse fundo porque com certeza vai gerar mais recursos ainda com a agricultura para o município de Xancherê inclusive com auxílios de subvenções concedidas por órgãos ou entidades federais recurso oriundo de emendas parlamentares destinadas a este fim nós tenho certeza o vereador Tatu que tem um projeto aqui onde pesquisei tem vários mas este projeto num todo a gente está disposto também a discutir junto com a administração com os colegas vereadores assim que este projeto vem porque tenho certeza que dessa forma se nós conseguirmos 5 milhões nós também poderemos acompanhar onde esses 5 milhões estão sendo gastos além dos recursos oriundo dos impostos da agricultura então acredito que se tenha que se desafiar a fazer algo diferente para que realmente nós possamos resolver os problemas porque como eu falei antes desde que eu caminho na estrada de chão as estradas de chão são as mesmas continua a discussão também gostaria de contribuir no debate primeiramente parabenizar o vereador Tchekir pela proposição com certeza Tchekir você sabe na pele a dificuldade que o agricultor tem porque sua família você era agricultor sua família ainda é agricultora e nós aqui já debatemos muitas vezes incansavelmente Tatu e o Wilson que estiveram aqui conosco na legislatura passada essas dificuldades e por isso que nós precisamos como o Natan falava aqui da questão da criatividade nós precisamos ser criativos e ter boas ideias nesse sentido para justamente poder atender as demandas e dar o resultado esperado pela comunidade então dentro desse projeto que vossa senhoria também tratou inclusive como uma das plataformas da campanha na qual vossa senhoria se elegeu chegou até essa casa com certeza é um assunto importante que deve ser discutido debatido aprofundado e as ideias também que virão também para agregar nesse projeto com certeza serão muito bem vindas então de nossa parte tem nosso total apoio inclusive uma das ações que essa casa e a presidência dessa casa já está tomando Ivone é que os recursos que costumeiramente do orçamento que são economizados por essa casa possam mensalmente estar à disposição também do executivo e uma das prioridades que nós já discutimos com o prefeito Avelino é justamente nesse sentido vereador Tchek para que possa ser aplicado também para as estradas do interior para o agricultor então uma das nossas bandeiras é essa e com certeza tem o nosso apoio tem o nosso respaldo e estamos aí à disposição para contribuir dentro do necessário continua a discussão vereador Piccoli presidente quero parabenizar o Tchek por esse projeto essa indicação que está sendo feito hoje e gostaria de complementar acho que esse fundo sendo criado e sendo fiscalizado por uma comissão um conselho competente antecipo uma proposição que iria fazer no futuro onde poderia ser adquirido máquinas e deixados nas propriedades rurais do interior nós temos os exemplos dos maquinários que são feitos que estão lá os tratores que são feitos geralmente lá para que vieram para o município e foram destinados para as associações e que estão em muito bom estado ou seja quando é colocado o maquinário lá diretamente para o agricultor que hoje praticamente todos eles são muito mais entendidos e sabem conduzir e sabem fazer com que aquela máquina produza realmente sem estragar cuida como se fosse deles se estivesse lá na propriedade do interior que se fosse uma reta escavadeira de pequeno porte fosse um caminhão toco de pequeno porte onde eles mesmo pudessem fazer os pequenos reparos nós sabemos também tem hotelos no interior estou todo final de semana na região de Cambuizal e estamos praticamente da mesma região e a gente verifica que a estrada do interior é como lava-louça ela precisa ter um constantemente ser ajeitada precisa dessas reformas tendo a máquina lá embaixo muitas vezes nós sabemos que o simples trancar de um bueiro ocasiona um estrago muito grande na estrada então se dentro desse fundo nós pudermos pensar para frente pensar um pouquinho mais no futuro e termos a destinação de recursos para buscar recursos para que lá o interior lá na sua região tenha disponibilidade dessas máquinas 24 horas e tratado por eles mesmo desonararia a prefeitura em questão de pessoal e daria a chance para quem está lá realmente poder resolver o seu problema com muito mais eficácia parabéns e concordo com a minha indicação vereador Wilson teria algumas dúvidas segundo a vossa indicação para a criação do fundo primeira delas quem seria o gestor do fundo a segunda poderia também ao invés de se criar o fundo criar uma ruptura específica dentro do orçamento que também vincularia a atividade e só lembrando que esse ano a dotação orçamentária para a Secretaria de Obras que contempla obras da cidade interior ela caiu para menos da metade do que nós tínhamos no ano passado então foi uma redução drástica ou seja foi ruim o ano passado com 5 milhões que veio do governo do estado mais os 4 que tínhamos de orçamento imagina esse ano a dificuldade que vai ser com algo em torno de 2 milhões se não me falha a memória mas seria também uma alternativa de repente criarmos uma rubrica específica dentro dos gastos públicos para a questão da manutenção das estradas do interior licença presidente estamos conversando aqui em separado também referente a gestão desse fundo quem ficaria responsável se o senhor vereador autorizar cheque que além de um dos vereadores esteja participando na gestão desse fundo um agricultor também diante da reunião dos agricultores alguém também esteja responsável vereador cheque nesse sentido o que a gente buscou e a iniciativa de se colocar é porque ele é um é um fundo administrado administrado para um conselho diretor onde claro que vai vir o projeto e a gente vai se propor a fazer esse debate com várias entidades com o sindicato da agricultura familiar com o agricultor com a câmara de vereadores enfim eu acho que talvez uma rúbrica só não resolveria acho que nós temos que criar uma política de valorização das estradas do interior isso que você fala Piculi acho que dá um brilho na louça como o cara disse tem que dar um brilho e a estrada precisa disso não adianta nós pegar 5 milhões como foram gastos no último período se foram gastos 5 e se deixar 3 anos as estradas abandonadas aí 5 milhões não resolve nós temos a estrada que ela tem que estar em constante manutenção e esse fundo ele tem que criar esses recursos porque nós tínhamos 4 patrolas as 4 sem pneus então não adianta se nós recuperarmos todas as estradas aquilo que foi gasto com 5 milhões pode ter certeza que se não for feita a manutenção há poucos dias já passaram na estrada a Geraldo e Cambuzal dando uma ajeitadinha fui na comunidade de Santa Luzia os agricultores já notaram a diferença então a estrada ela tem que estar em constante manutenção em reparação para que ela realmente funcione e esse conselho vai ter esse papel junto com a Câmara de Vereadores enfim eu acho que isso nós criamos efetivamente uma política de valorização com esse fundo direcionado para a agricultura para as estradas da agricultura do nosso município vereador João Paulo bem vereadores pelo que eu entendi então vai ser criado um fundo e esse fundo vem de verbas estaduais verbas federais administrado por um conselho isso infelizmente não vai acontecer infelizmente não vai acontecer que o prefeito municipal não vai botar valores na mão de um conselho que não é dele isso é uma realidade vocês sabem que acontece isso o Adriano já faz tempo que está como vereador então realmente isso tem que ser administrado pela secretaria pela secretaria da agricultura secretaria da agricultura que administra esses valores há valores na pasta da agricultura que poderiam ser destinados a manutenção das estradas a partir do momento que você botar gestores não relacionados à secretaria da agricultura nenhum prefeito vai colocar essa questão na mão do terceiro ou na mão de uma entidade para administrar isso infelizmente isso pelo que a gente tem conhecimento da política pelo tempo que a gente está na política isso não vai acontecer então realmente eu sou favorável Tchek a sua indicação aqui e que venha para essa casa como lei mas infelizmente acredito que não venha vocês estão ligados à administração mas infelizmente eu acho que a administração não vai mandar essa questão essa questão para esse fundo para a agricultura em nosso município Continua a discussão? Para encaminhar o vereador Wilson Só para encaminhar nessa mesma linha do vereador João Paulo teoricamente pode trazer a aplicação com maior eficiência dos recursos a grande dificuldade vai ser ter a dotação orçamentária você vai ter o fundo e dificilmente vai ter recursos suficientes para fazer com que esse fundo funcione a grande dificuldade nós temos fundo de cultura nós temos fundo de esporte quantos tem recurso hoje o fundo da cultura aqui no município então são verbas que dificilmente o administrador vai conseguir dispor uma porque não tem pode ter a vontade mas vamos dar o apoio a indicação e torcer para que ocorra só para colocar o vereador Tatu o Wilson a gente está propondo para que o município mande para cá claro que a gente na concepção nossa de olhar mas claro que a gestão o município vai mandar para cá depois nós podemos fazer adequações no projeto e nesse sentido eu acho que garantir nós não temos um município por exemplo se nós pegarmos turismo turismo gera riqueza se tu pegar o litoral turismo gera riqueza nós temos agricultura que gera riqueza e essa riqueza vai para o esporte vai para a saúde vai para a educação mas nós queremos discutir e que a administração retorne um pouquinho desse imposto em uma garantia de que vai ser investido e que vai ter um recurso garantido para que se faça o investimento das estradas no mais nós iremos fazer o debate com a administração para que efetivamente funcione para que efetivamente os gastos os recursos sejam aplicados seria assumir que a prefeitura não tem competência para executar com certeza e esse conselho na realidade se não for o pessoal da agricultura o pessoal envolvido com a Secretaria de Agricultura isso não vai acontecer e esse projeto dificilmente vai vir para casa mesmo com a ligação do checker com a administração infelizmente não vai vir para casa o plenário creio que está esclarecido já no debate é uma sugestão que é louvável a sugestão e com certeza haverá os debates técnicos referentes a isso nada vai ser feito sem a legalidade que tanto prezamos mas que como falava anteriormente a questão da criatividade eu acho que nós temos que trabalhar no sentido de viabilizar esse recurso para garantir uma política como o checker falava de valorização ao homem do campo então nesse sentido eu vou encaminhar a votação porque entendo já que o debate está esclarecido e vamos fazer então a votação senhor presidente colegas vereadores eu acredito que depois de que a gente ouviu todos os vereadores colocarem suas posições suas opiniões é louvável eu acho que a parte boa positiva de tudo que se tira aqui é que está todo mundo envolvido com o único objetivo de se conseguir algo para que se tenha o melhor atendimento a todas as estradas do nosso interior eu acredito que tudo é possível de discussão mas eu acho que o mais fácil possível se ocorrer seria se destinar um valor um montante para a Secretaria da Agricultura para que se desse encaminhamento as estradas mas não se não se fecha a porta tenta se abrir vamos discutir vamos ver aquilo que é legal aquilo que é possível fazer e vamos estar aqui para defender as melhores ações para toda a nossa comunidade em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade indicação 13 de 2017 vereador Natão Busnello Moreira para que a Secretaria de Obras efetue a limpeza das calçadas ao redor do posto de saúde do bairro dos esportes e antigo colégio Neusalemos Marques compreendendo nas ruas Carlos Antonioli Seara e Manaus em discussão vereador João Paulo bem quero parabenizar aqui o vereador por essa proposição e quem sabe também limpar os postos de saúde que existem no nosso município e dar alguma questão de conservação aos postos de saúde porque infelizmente o doutor Ricardo aqui que trabalha com a saúde o Arnaldo sabe da situação que se encontra os postos de saúde no nosso município muitos postos se a vigilância bater é interditado muitos não é um nem dois são muitos que são interditados mas infelizmente a situação se arrastou durante quatro anos aí vamos ver se essa nova administração consegue aí dar um up aí na saúde ou não é cedo ainda para a gente falar mas com certeza estaremos ligados estaremos de olho nessa questão vereador Natan quero agradecer ao vereador Tatu João Paulo pelo adendo que fez de forma correta e também aqui já no final da última indicação a 13 de 2017 lembrar aqui também o amigo Somense que está aqui já um grande abraço já finalizo também a indicação está em votação os contrários se manifestem aprovada por unanimidade nada mais havendo ser tratado insero a presente sessão ordinária e convoco a próxima sessão para o dia 6 de fevereiro próxima segunda-feira às 19h no plenário dessa casa agradeço a compreensão e a presença de todos e participem das sessões um abraço a todos